A partir de agora, na Onda Podcast, com Fernando Martins. Entrevistas, músicas, notícias, informações e muito mais. No ar, na Onda Podcast. Se inscreva no nosso canal do YouTube, na Onda Podcast. Muito boa noite para você que está na Onda. Estamos com imagens ao vivo, diretamente dos estúdios do Na Onda Podcast em Goianésia do Pará. Uma ótima segunda-feira para você. Hoje, 22 de janeiro. Já passaram 22 dias desse novo ano que iniciou. Graças a Deus. E nós estamos aqui com certeza, com a permissão do Papai do Céu. Quero, nesse exato momento, já dar uma boa noite toda especial aos nossos amigos telespectadores que estão junto conosco. No nosso link a partir de agora. E agora, dar uma boa noite toda especial aos nossos mais de 2.660 inscritos no canal, meu irmão. É, está pensando que é brincadeira? Não é não. O negócio aqui vai de rocha, viu? Queremos também mandar um abraço todo especial para os nossos amigos que nos acompanham sempre. Nas promoções, né? Dos nossos seguidores aí, dos nossos parceiros no Instagram. Nós temos mais de 2.217 seguidores no Instagram. E, claro, uma boa noite toda especial aos nossos parceiros, tanto de segunda quanto de quinta-feira, que são os parceiros aí que estão na onda, tá? Os parceiros que você vê passando aqui na tela do nosso Na Onda Podcast são os parceiros que realmente estão na onda. E são aqueles parceiros a qual eu sempre digo que nós trabalhamos com os melhores. E os melhores estão no Na Onda Podcast. Não posso deixar também de dar uma boa noite toda especial para o nosso diretor-geral, o Gilson Mix. E aí, Gilson? Salto boa. Tudo tranquilo? Tudo certo. Rapaz, hoje você está deslumbrante nessa sua camisa cor de vinho, viu, garoto? Você está um rapaz diferenciado hoje. Meu amigo Gilson já por aqui. E você que já está nos acompanhando, eu já convido para você copiar o link, tá? O link aí do bate-papo, joga nos grupos de WhatsApp, joga no Mense, joga aí nos status, joga para aquele teu amigo bem distante, que está na quilômetros e quilômetros daqui de Goianésia. Manda para mim, ué, para quem está lá no podcast hoje, está lá o Fernando, o Gilson, o Gilson, o nosso parceiro e tal. E eu quero apresentar para vocês nesse momento, nessa noite, os nossos convidados, né? Que já estão por aqui hoje para fazer uma abordagem legal de uma empresa aqui no município de Goianésia do Pará. A qual eu sempre... Os caras falam assim, bicho, tu baba demais essa empresa aí a qual tu vai falar o nome. Tu enche muita bola, gente. Cara, eu já fiquei sabendo que até aquele lata velha lá se acabou do Luciano do Hulk lá. Porque a Renovica chegou chegando. É, meu amigo, botaram os homens lá para trás, lá, viu? Antes de tudo, já quero mandar uma boa noite aqui para o meu amigo Rony Skleis Santos. Boa noite, hoje vai tremer as estruturas do Na Onda. Rony Skleis é uma máquina. Com a presença do Sérgio, meu grande amigo. E esse aqui... Eita, já chegou coxinha aqui diretamente de repartimento, olha. Esse é coxinha. Charlie Silva. Boa noite, diretamente de novo repartimento. Sejam bem-vindos. E para o nosso bate-papo ficar melhor, como disse o Rony Skleis, para as estruturas do Na Onda tremer, vamos apresentar essa dupla de pês aqui. Não é dupla sertaneja não, viu, gente? Quero apresentar para vocês Janete e Sérgio, eles que são aí os proprietários da Renovica em Goianésia do Pará. Meu amigo Sérgio, minha amiga Janete, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Tudo tranquilo, Sérgio? Para graças a Deus. Nervosismo passou, foi longe. Faz um pouco. O Sérgio não tem negócio de nervosismo mesmo, né, Sérgio? Para que negócio de nervosismo? Rapaz, quando eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco nervoso, né? Mas... Como disse o Rony Skleis, abalou as estruturas, mas foi do Sérgio. Não foi as estruturas do Na Onda, não. Foi a do Sérgio, não foi Sérgio. E minha amiga Janete, tranquilo, Janete? Tranquilo. Tudo na paz? Tudo na paz. Já bebi uma água, lubrificou a garganta, o rins. Pronto. Tudo certo. Sérgio é um por aí também. Tudo de boa. Então, hoje nós estamos na onda. Estamos na onda. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Toda segunda. Toda segunda, tá aí. Olha quem tá por aqui já, meu amigo. Sérgio e Janete também. Eita, essa aqui é coxinha. Tátila! Dizendo boa noite de Santo Inês Maranhão. É, isso aí é coxinha ou não? Essa aqui... Essa aqui eu vou te falar uma coisa. Se ela fizer um curso, ela ganha dinheiro. Tu te falando, faz aí ganhar dinheiro, porque aqui é coxinha nato, viu? Ela tem Santo Inês? Tem Santo Inês, a gente está trabalhando. É mesmo. Foi dar uma volta por lá. É, minha amiga Tátila, um grande abraço pra você aí, viu? Abandonou os amigos aqui de Gopa, né? Eu quero te dizer que lá no Feirão dos Móveis Magazine não é a mesma coisa sem a sua presença, viu, minha amiga? E quem tá por aqui também, Sérgio? É o Rafael Soares de Sousa, Renove K, melhor, boa sorte, meu amigo Sérgio. Rafael? Rafael Soares. É o Rafa lá da Martins, agora representando a Martins? Será que é ele? Eu vou te falar uma coisa, vai aparecer tanto coxinha aqui, meu Deus. Vai aparecer tanto coxinha aqui que esse Rafael também é outro criado, viu? Esse aqui... É, doido é que tudinho ganha de mim. Até porque eu não sou coxinha, né? Abandonei essa vida faz tempo, graças a Deus, fui livre. Quem tá por aqui também é a Caroline Ferreira Souza, dando boa noite. Vocês conhecem, gente, quem é essa Caroline aqui? Caroline é a sobrinha. Ah, é tua sobrinha? É a sangue do mesmo sangue. Ligada com a gente, ela não disse de onde está acompanhando, mas muito obrigada. E também Vitória Silva, boa noite diretamente de Buriticupu. Minha sobrinha também. Minha sobrinha também. Minha sobrinha é grande. É, meu amigo. A família do Sérgio aqui... É grande. É grande, hein, Janart? Sim. A família aqui é... É pra abalar as estruturas, né, Ronis Clay? E o Ronis Clay, o que é que tu me disse? Rapaz, o Ronis Clay é nada. É o nome de Deus, abençoado. Não, isso aqui é... Aí é. Isso aqui... O Ronis Clay é... A gente se conheceu até uns quatro anos. É mesmo, Sérgio? É. Mas parece que são irmãos, tu acredita? Quatro anos é quatro dias, né? É, não sei, a amizade pode falar. É aquela amizade que... É coxinha esse bicho, não? Não. É firme mesmo, cara. É firme. Rapaz, se o Sérgio falou, então eu fiquei a minha, né? E o que que tu me diz de Charlie Silva? Rapaz, agora é máquina, hein? Cabeça. Cabeça. O homem é uma máquina, hein? O homem é uma máquina. E se não fosse as tesourais dele, eu não sei o que é. E, Sérgio, tu sabia que... Assim... Ainda bem que foi pra empaixamento, cara. Que... O homem... Nem a Tati, ela chega perto dele na coxinha, acho que... Mas é meu amigo, é meu amigo. Chegou, eu não empatei. Tu é doido. Meu amigo Nazimário Silva, grande abraço, Nazimário, dizendo boa noite, Fernando. Boa noite, ouvintes. Boa noite aos convidados de hoje. Parabéns. Valeu, meu querido. É bom ter sua presença aqui. Lembrando, viu, gente? Ó, já que o Nazimário tá aqui, vou reforçar aqui o convite pra vocês. Mas, no dia... No dia... Oito de fevereiro, se eu não me engano, né? Dia oito de fevereiro, meu amigo Nazimário vai estar aqui novamente no Na Onda Podcast. Onde nós vamos abordar um assunto com um tema muito importante, que é as doenças sexualmente transmitíveis. Por quê? Tá chegando carnaval aí, né, meu irmão? Então, você já sabe, né? Nada melhor do que você estar bem ciente de alguns assuntos, algumas abordagens. Meu amigo Rafael Soares dizendo, Fernando Machins é incomparável na coxinha. Você é daí, seu dito. Coxinha é você, meu amigo. Por aqui, Maria Ednete. Boa noite de Buritipupu também aí, Sérgio. É minha irmã. Ah, e tua irmã, é? É. Diretamente de Buritipupu. Recentemente tu teve lá, não foi? Fui lá e fui buscar a gata aqui. É, tu tava a passeio. Tava a passeio. Aí tu sabe, né? Patrua tem que ter o chofé pronto. O chofé foi lá buscar. Foi lá buscar. Tati lá dizendo o seguinte, Fernando e Sérgio, meus coxinhas de alto patamar. Que é isso, rapaz? Eita, hoje é o dia do pessoal me entregar. Geralda Luiz dando boa noite. Manda um alô pro Valdeci Dias. Conhece, Sérgio? É o meu Geraldo. É o meu Geraldo, é muito bom descrever. Ah, é? É, muito bom descrever. Pois o Valdeci tá ligado com a gente aí. Ô, Valdeci! Grande abraço, meu irmão. E o Ronis Clay dizendo, eita, Sérgio. O que será que ele quis dizer com esse, eita, Sérgio? Tu é doido. Sei não. Sabe de alguma coisa aí, o Ronis. Ronis Clay. Janay, tá tudo tranquilo aí, Janay? Tô te achando muito caladinha. Eu tô ouvindo. É? Você está muito ouvinte. Né? Não está muito de falar. Está mais para ouvir. É, deixa eu chegar. Bom, gente, você que tá chegando agora no nosso bate-papo, sejam todos bem-vindos. Copia aí o nosso link, compartilha com a galera, tá bom? Eu tenho certeza que a Tátila já mandou no grupo do Os Cochinhas. Deve ter um grupo, né? Porque ela é coxinha, ela deve ter um grupo do WhatsApp Os Cochinhas, né? Deve ter, né? Deve ter. Será que tem, Sérgio? Tem. Tem? Tu tá nesse grupo também, né? Não. Acertei não. Tá vendo aí? Aí ficam dizendo que nós somos coxinhas, porque eu também não tô. Gosto aí. Aí o pessoal fica dizendo aí, levantando, falso testemunha. Nós não somos coxinha. Eu e o Sérgio. Pelo Sérgio ainda bota a mão no fogo, que ele não é coxinha. Perfeito. E você que tá chegando, sejam todos bem-vindos, tá bom, gente? Essa é a entrevista de número 104. No dia 7 de novembro de 2023, o Na Onda Podcast completou um ano de bate-papo aqui em Uedas do Pará. Muitas pessoas já passaram por aqui. Pessoas do município, pessoas de Brio Branco, pessoas de Itucruí, pessoas de Marabá. Que já vieram aqui compartilhar um pouco das suas histórias no Na Onda Podcast. E todas estão salvas aí no nosso canal, tá bom, gente? Peço desde já a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa família que mais cresce em Goiânia do Pará. É igual a família do Sérgio. A família já tá grande, a família do Na Onda. É o Na Onda Podcast e... O pessoal tá mandando mensagem aqui, mandando a outra. Calma aí, gente. Já a gente manda a luz. Bom, Na Onda Podcast e divulgações pra você, tá bom? Sérgio, eu vou perguntar logo pela Janete que a gente tem que ser educado, né? Primeira-dama. 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 Em todos os aspectos, primeira-dama, né? Meu Deus. Janete, minha querida, pra mim é uma honra receber você aqui, viu? Janete dos Santos, até o sobrenome é forte, né? Santos. É uma honra receber você aqui. Confesso que eu não conhecia a Janete. Vim conhecê-la agora recentemente. Tem uns 4, 5 dias, né, Janete? Mais ou menos. 5 dias. Acho que não tem nem uma semana ainda, né? Tem. Que eu estive ali na Renovcar, onde ela já esteve ali, juntamente com o meu gerente porreta. Meu gerente gente da gente, gordinho. Estiveram ali me apresentando as novidades da Renovcar, com a qual nós vamos falar daqui a pouquinho. E eu já percebi que é uma mulher muito de Deus, viu? Pessoa muito, muito temente a Deus. E eu vou perguntar logo pra ela, que ela tá aqui, tá muito ouvinte. Vamos enturmar logo mais ela. Eita. Janete. Quem é a Janete dos Santos? Fale pra gente. Porque o Sérgio já sabe, eu não sei. Alguns telespectadores também, não. Querem saber, né? E a Janete. Na verdade, a Janete, eu moro em Goianese, né? Com o Sérgio. Não tenho nenhum parente aqui em Goianese. Sério? Sério. Minha primeira parte mora em São Francisco Xingu. Minha mãe atualmente é Terezinha. E quando o Sérgio resolveu vir pra cá, eu acompanhei, né? Eu acompanhei pra cá. E é igual você falou, é difícil a gente falar da gente, mas eu creio que aqui em Goianese, eu não tenho nenhum parente, mas tenho muitos conhecidos, irmãos da igreja, né? Eu creio que se perguntaram dentro da Assembleia de Deus. Essas pessoas serão uma pessoa mais fácil de falar quem é a Janete. Eu sou uma pessoa aqui em Goianese, já que não tenho nenhum parente em Goianese. Eu, como pessoa, eu me considero uma pessoa, digamos que... Eu sou uma pessoa pacífica. Eu sou paciente, graças a Deus. Percebi isso. Graças à misericórdia do Senhor. Né? E sou mãe. Mãe de três meninas. Caraca, mandou logo, foi só mulher. Mãe de três meninas, mãe de 19 anos. Que é a dona? Que é a Ivanete. Ivanete. A Ivanete, de 18 anos. A Ana Paula, de 10 anos. E o Micaías, de 6 meses. Ah, tá. No caso, são três mulheres, mas o chefinho. Isso, ainda tem mais duas, né? Que são minhas filhas do coração. Sim. Eu costumo dizer que são as filhas do meu companheiro. Sim. Que é a de 13 anos e a de 16. Pô, que legal, hein? Ué, querendo ou não, são quatro ao todo, seis. Seis. Então, a família é bem grande. Sérgio, se nós colocarmos um time de futsal na quadra, nós já temos o time da Renovica Feito. Sim. É libertador. Vamos lá. Tá formado. Os meninos que trabalham lá, que são companheiros lá no serviço, eles ficam no banco de reserva. Né? Sim, Janelle, pode prosseguir. Pode prosseguir. Porque eu vi que o time tá bom, o time vai estar formado. Eita, Jesus. Atualmente, eu voltei a trabalhar. Passei um período sem trabalhar. Quando o Sérgio me conheceu, eu trabalhava, a gente se conheceu. E eu, no período que a gente se conheceu, a gente começou a nossa vida. Também na oficina, né, do irmão dele. E nesse período, eu trabalhava, acordava às cinco da manhã, deixava a comida pronta pra ele. Com arroz na cuscozera pra esquentar, pra então comer frio, por causa do horário. Voltava às duas da tarde, pra ser a dona de casa também. Esse é um pouco da pessoa que eu sou. A Janelle hoje tá com que idade? Hoje eu tenho... Quem disse que é falta de educação pra entender pra mulher, né? Não, não é falta de educação. Ah, pô, então eu sou mal educado pra caramba. Eu pergunto pra toda mulher que vem aqui. Eu também costumo perguntar. Olha aí, ó. Eu tenho 35 anos de idade. É mesmo? Fiz 35 anos agora no mês 7 do ano passado. Tá na flor da idade aí, 35. Tem um pouco da minha história, um pouco de mim, né? Da Janete. Eu venho de uma família muito humilde. Uma família, digamos, pra ser mais claro com algumas pessoas que estão nos assistindo que eu creio. Uma família de baixa renda, bem baixa mesmo. Quando eu tinha 10 anos, eu já tinha a responsabilidade de adulto, né? Eu ia à roça com meu pai, cozinhar com os trabalhadores. Inclusive aqui no município de Itupiranga, aqui no estado do Pará, minha mãe ficava em casa e eu passava um mês sempre a rua, né? Pra ajudar meu pai na roça também. Isso é, filha única? Sempre foi difícil, não. Não, tem, tem... Nós somos ao todos, nós somos oito, são quatro, quatro homens e quatro mulheres. Você sabe aí o nome da galera, Tudim? Sim. Bom, bora escalar o time da Janete. O time dos tantos. Os meus irmãos é Jamilso, Jailso, Nascimento e Francisca, Maria de Lourdes e Aurinete. Caraca. Então, fico comigo, né? Faz oito aqui de Janete. Você é a caçula? Não, eu estou... Não, não, não. Eu sou a... Digamos que eu sou a mais velha, assim, da... Da mulherada. Da mulherada. Eu sou a mais velha dos irmãos também. É mesmo? Então, lá Tudim, lá tem que respeitar a Janete, porque ela é a mais velha. É. Né? Pô, que legal. E os seus pais moram onde hoje? É, minha mãe mora em Teresina. Em Piauí. Lugar quente, hein? Meu pai mora em São Félix. Em São Félix. Isso. Pô, mas que legal, gente. Antes da gente continuar, gente, ó. A Elizabeth Ribeiro tá dando um boa noite, minha amiga, dizendo Janete parabéns. A Elizabeth Ribeiro, dizendo que você é muito especial. Quem tá por aqui também? Abimael Gregório. Olha a lenda. Abimael. Por aqui com a gente. O Jefferson Souza. Meu amigo Sejão. Trabalhei com ele lá no Maranhão, Paraupevas e Goianésia também. Eu acho que foi o Jefferson que agora começou a seguir no Instagram. É o Jefferson, né? É o Jefferson. Eu sei quem é o Jefferson. Eu vi a foto dele aqui agora. Eu vi o Pimombeira dele. Era cliente aqui do Fernando Lancha aqui. É. E a Tátila dizendo aqui o seguinte. Janete, mulher de Deus, um exemplo de mulher. Que bom ouvir isso, né, gente? Saber que você é vista como uma mulher de Deus. Eu acho que não... É como a Tatiana, né? A Tatiana é a última convidada que teve aqui, Sérgio. Ela falou algo que me lembrou do comentário da Tátila. Ela falou o seguinte. Fernando, pra mim o melhor elogio não é aquele elogio de dizer que eu sou bonito. Mas é de olhar pra mim e falar assim. Essa menina é uma menina de Deus. Eu acho que não tem elogio melhor, né? Tem, não. Digamos que o nome de Deus é glorificado nesse texto. Exato. Então, isso é bom. E como é que a Janete veio parar em Goianésia? Pois é. Porque você falou que São Fernando chegou longe pra caramba. É longe. Por tipo o Pouro, no caso também. Minha mãe morava lá, quando eu fui embora pra cá. Longe pra caramba também. E hoje ela tá em Teresina. Muito difícil eu sair do meio da minha família. Não foi fácil, Sérgio. Muita pegada. É, no meio da minha família. Sempre morei perto da minha família. Mas quando ele decidiu, falou que tinha arranjado uma proposta de emprego melhor. Então, eu acompanhei ele. Não foi fácil. Inclusive, até hoje, não vou mentir, não é fácil. Assim, até a família dele. Mas você sente a falta da sua família. Claro, o sangue, né? Há momentos que são a família. Mas eu tô do lado dele, né? Digamos que desde o começo do nosso relacionamento, nós estamos sempre juntos. Há quanto tempo já? Vai fazer 10 anos. Eu te fiz essa pergunta, porque se perguntar pro homem, ele nunca sabe. Nunca sabe. Eu já deixei uns cabos aqui na ensaia, justo aqui, meu amigo. Que a mulher olha... Ó, deixa eu ver quem foi. Acho que foi a Ruth. Lá, a proprietária da Femifit. Quando eu perguntei isso aqui, ela olhou pro André e falou assim, sim, bem. Quanto tempo mesmo é? Quanto tempo, gente? Tipo assim, sabe? Pra saber se ele realmente tava por dentro do assunto. Aí, por isso que eu te fiz logo a pergunta, porque eu não queria deixar a minha vida... Tá vendo? Seja, eu sou teu parceiro, já. Te livrei de uma, meu Deus. Te livrei de uma. Eita, se der. São 10 anos? Então, tá fazendo 10 anos agora, no mês de março. Dia 16 de março, faz 10 anos que nós estamos juntos. Eu vou deixar o parceiro. Essa dá pra ter sabido. Eu acredito. Eu acredito. Eita, se... Eu acredito. Eu, Elizabeth Ferreira, dizendo casal maravilhoso. Tá bem? E, Dilson, vou te pedir só pra tu puxar essa câmera do meio um pouquinho, pra pegar mais um pouquinho o meu amigo Sérgio ali, que ele tá... Tá bem de vontade, Sérgio. Gostei. O garoto tá bem. Garoto tá bem. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu voltar aqui pro... Pro YouTube. E o Sérgio, rapaz? Quem é o Sérgio? Como disse aqui o Jefferson. Sérgio. Rapaz, o Sérgio, né? Tá bem conhecido, né? Graças a Deus. Isso é verdade. Filho de Goiânia. Graças a Deus nasci aqui. E, como a gente falou, a gente veio da família, humilde, muito simples. Em 86, eu parei pra cá. Em 88, Deus abençoe a minha mãe, Deus se preste pra ela. Eu acredito. Eu acredito. Quem ganhou esse presente foi o Planeta Terra. Planeta Terra. Aí, meu pai já tinha o quê? Tinha oito filhos, já. Eles estavam só um lembros. Só tinha um no meio. Que é o? Neles. Que é o que trabalha contigo hoje? É isso, é isso. Muito cruz, mas... De vez em quando ele me dá um socorro aqui na Veneza. Sim. Aí, nasci a sua lenda aqui. Aí, quando em 89, o pai foi embora, no Maranhão. E aí, a gente ficou o tempo lá até 2000 e... 2001. No Maranhão. Maranhão. Na cidade de... Buritipupu. Buritipupu. Lá onde eu conheci a ferramenta. Uhum. Aí, tá o quê? Aí, tá bom. Em 2001, a gente veio pra cá. Aí... Na peleja do tempo, graças a Deus. Sempre me chamou o oficínio. E... Estamos aqui até hoje na cidade, viu? Ô, Sérgio, é um que... Que é filho do seu... Senhor Antônio. Senhor Antônio. Senhor Antônio. Senhor Antônio, eu fui receber aí um convite aí da galinha caipira, chefe. E olha, quem me colocou nessa encrenque aí foi o Sérgio, viu? Foi o Sérgio. E logo, logo eu vou aí pra não comer essa galinha caipira aí, testa, testa. Eu vou entregar logo um negócio aqui, Senhor Antônio. O Sérgio me falou que mais coxinha igual o senhor não existe. E eu falei assim, rapaz, o homem desse daí eu boto a mão no fogo. Eu acertei, apesar que eu nunca conheci o seu Antônio, mas eu sei que ele não é coxinha. Se ele soubesse que foi o que eu falei, queria, né? Falei até baixo aqui pra ele não escutar lá. Elizabeth Ferreira, sucesso, meu irmão. Que Deus abençoe sempre você e sua família. E a Glécia Ferreira dizendo o seguinte, boa noite. Diretamente de Tucuruí. Quem é, Glécia? Você conhece? Glécia Ferreira e meu sobrinho. Quando alguém comentar agora, eu falo assim, que parente é esse teu aqui? Eu vou nem perguntar quem é. Que parente é esse teu aqui? Minha família é grande. Minha família é grande. Minha irmã. E filho do senhor Antônio e da dona? Maria de Jesus. Maria de Jesus. Estão sempre perto, sempre... É, todas as semanas a gente tá se vendo, se reunindo. Pô, que moleque. Todas as semanas eu vou lá acerrar na casa dele. Não acredito, tem cara de serrador, Sérgio. Tem cara que serra muito mesmo, Dú. Mas, Sérgio, tá perto da família, não tem coisa melhor, né, cara? Que já é diferente da situação da Janete, que tá distante do Dú dela, né? É, pra mim, não tem coisa melhor. Quando a gente... Quando eu conheci a Janete, ele tava no Maranhão, né, em 2014. 2014. Olha, ela já deu aquele olhadinho, tu não tinha, entro te livrando agora, se daí não dá pra livrar, não. Isso aí, Fernando. Isso aí, Fernando, não te livra, vai. Isso aí, em 2014, ele tava morando lá, no Maranhão. Aí, quando eu tava, tipo, se eu tinha separado da primeira família, que é no caso da minha menina, aí, quando eu conheci a Janete, né, a gente se conheceu e tal. Aí, meio longe da família, moço, pensa numa coisa ruim. Não é fácil não, hein, cara? Você que é acostumado a estar todo dia perto do teu pai e da tua mãe, tudo aqui, tá distante, não tem coisa pior, não. Praça das filhas, tinha duas meninas ao seu tempo. E aí, só tinha aquela tristeza, aquela solidão, se o rapaz tem que voltar pra casa, não tem jeito não, longe. Mas só que, bem que lá, morava o meu irmão e meu irmão. Só que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Só te falar que eu não gosto de apegar do meu pai e da minha mãe demais. Tipo assim, às vezes eu, como a minha janete já falou, que tava doido de barriga, não gostei, rapaz, se ela não tivesse aqui agora. Ei, pior que é, a primeira coisa que a gente lembra logo é da mãe, né, não tem jeito. Aí, rapaz, eu não vejo a Janete, senti o ciúme, né, rapaz, e eu não sento. Mas sempre aquela, faltava alguma coisa, ela tá perto de casa, tá perto da família. Aí, quando eu fui, rapaz, tinha um direito de me abençoar, e me mandou uma proposta de serviço, me achou um serviço perto de casa. Eu volto na menor. Eu volto sempre do rastro, não tenho esse negócio, não. Aí, eu vim pra cá, pra Goiânia, já não sabia se tu coruí, em 2017, em 2018, tinha tarde por o quê? No caso, no Maranhoto, no Buritico Puto, ficou quanto tempo lá, Sérgio? Foi em 2014, que eu conheci a Janete? Aí, ficou até 2017? 2017. É mesmo, cara. Só pra buscar a bênção lá. Ah, então é o bicho mesmo, viu, menino? Tá vendo aí, Nilson? Acaba saindo do Pará, pra arrumar, como ele disse, a ferramenta. Lá em Buritico Puto, caraca, meu. E, Sérgio, você tem duas filhas, né, no primeiro relacionamento. Isso. Que são elas? A Tayla, de 16 anos, e a Stephanie. Tayla, bonitos, não, Tayla, bonitos. A Tayla tem quantos anos? 16. E a? Stephanie tem 13. 13. Diferença de 3 anos, uma pra outra. Vivem com você? É, ela vai com a gente. Vocês dois lá, né? Outra coisa maravilhosa, né, ter os filhos perto. Rapaz, né, vem assim. E agora, há poucos meses, nós temos aí o herdeiro, né, o herdeiro geral. Como é o nome do fera? Micaías. Micaías, é isso. Ano aí? É, o nome do garoto é... O nome de um profeta e tanto, hein? Micaías. O pessoal tá ligado lá? A família lá? Eu tô muito conectado. Que beleza, hein? É bom demais aí ter o pessoal aí sempre ligado com a gente. Quero mandar um abraço a todos, pessoal, para os nossos amigos, que sempre estão nos acompanhando e às vezes não comentam. Alguns têm o problema do login. O pessoal não consegue, porque para você fazer o comentário no canal, você tem que ter uma conta do Google. Então, às vezes, você tenta comentar e não consegue por algum probleminha dessa questão do login. Viu? Eu quero mandar um abraço aqui todo especial também para o meu amigo Fumin. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Conhece o Fumin? Gente boa. Quem não conhece o Fumin aqui, né? Eu não conheci o Fumin desde Goiânia. Rapaz, o espetinho do Fumin é o melhor que tá tendo aí na região. E quero mandar um abraço todo especial para o meu amigo Luiz Regis. Vai conhecido como Fumin. Perguntar quem é o Luiz Regis. Todo mundo vai fazer a palavra. Não sei quem é esse, não. Não sei quem é esse, não. Mas pergunte quem é o Fumin. Meu amigo Fumin sempre ali com o seu estabelecimento aberto. Em frente ali à quadra municipal. Onde você pode se deliciar lá com um espetinho bem gostoso. Eu não sei se ele tá tendo picanha esse dia. Que preço tá lá em cima. Mas a melhor picanha também. Isso não é coxinhagem não, viu gente? É sério mesmo. É lá no meu amigo Fumin, espetinho do Fumin. Sempre atendendo você com aquele atendimento diferenciado. Cuidado com as pegadinhas dele lá que é... Ele é fera, né? Cheio de nove horas. Não, ele é cheio de nove horas mesmo. O cabo é... Eita, Fumin. Grande abraço, meu irmão. Bom. Pessoal chegando por aí. Sejam todos bem-vindos. Janete, tá tudo bem aí, Janete? Tudo bem. Tá tranquila? Tráfego. É. Nasceu lá cristão, Janete? Ou não? Foi com o passar do tempo que você se converteu? Minha família... Era uma família bem católica. Eu fui a primeira pessoa a conhecer a Jesus e a se converter. Com uns treze anos de idade. Escondida da minha família. Treze anos? Caraca. Escondida, né? E eu comecei a ir pra igreja. Escondida da minha mãe. Um dia ela foi assistir o culto. E a irmã fez o convite. Os irmãos Isaías. Lembro que eles disseram, assiste Jesus. Sua filha já é crente. Até então ela não sabia. Eu não sabia. Eu com medo de me apoiar. Porque a minha mãe era muito católica no que tem. E devido ao passar do tempo, a minha família foi se convertendo. O senhor. A família quase toda são evangélica. E sua mãe, no dia que o rapaz se convidou, ela aceitou ou não? Ela deu uma seguradinha. Não, ela não demorou muito. Eu acho que foi, se eu não me engano, duas semanas depois. Ela começou a frequentar. Não teve o puxão de orilha não? Porque você já estava... Não teve. Eu pensei que teria devido a situação, mas não teve. Graças a Deus. Deus é maravilhoso demais. Deus é maravilhoso. Ele já tinha lapidado. Primeiro que eu sou da minha família. Conhecer Jesus. Aceitar ele como meu salvador. Serjão. O Serjão aí é de uma família de quantos irmãos, cara? Que eu sei que é gente pra dizer... Chega. Vou dizer aqui os que eu conheço, né? Que são os mais próximos. A Bete. Mãe do meu gerentão gordinha. Né? A Bete. Daí tem o Cabeça. Cabeça. Que eu conheço. O que está contigo agora. O Neres. O Neres. E tem a... Esqueci o nome dela. Ela da Igreja Católica, cara. Janete. Janete. Duas Janete da família. São duas Janete, né? Essa aqui é a minha esposa. É. A esposa e a irmã. É. Total abençoada de Janete, hein, pai? São os que eu conheço. Como é que é o time todo lá? Rapaz. O meu pai e a minha mãe são dez. Só que o meu pai tem mais quatro. Pelo casamento. Em outro casamento. Casamento. Deixa uns dez pelo garimpo aí. Ah... Essa é uma coisa referidosa, menina. Dez irmãos. Matéia de Vete. E aí vem Andra Vete. Vem o Neres, aquele lá. Fretilete, embora do Coruí, também dessa coisa. Fretilete, comenta do Mariano. Iranete. Janete. Aí no caso eu, Sérgio. O Charlie e a Chil. Ah, no caso o Charlie, ele é o caçula dos homens. O caçula dos homens. E a Chil é a caçula das mulheres. Caçula das mulheres. Caraca, time massa esse daí, hein, pai? Rapaz, a gente é pessoal, graças da vida. Qual é o sobrenome de vocês mesmo, né, Sérgio? Silva Ferreira. Silva Ferreira. Família Silva aí, bem representada hoje aqui no Na Onda. Na pessoa do meu amigo Sérgio, lá da Renovica. Sérgio, te pergunto aqui. Tu sou por um time, Sérgio? Rapaz, quando eu tinha... Uma vocação, uma margem, né? Tô sempre palmeiras. É palmeiras, eu lembro mundial, porque eu também não assisto mais. E deixa esse negócio de time de lado. Deixa de lado. Deixa de lado. Janéstico chegou a torcer com algum time, Janéstico? Sim. Pela cara, eu não tô imaginando. Quem? Tem cara de flamenguista. Tem uma cara de flamenguista. Pois é, é verdade. É mesmo. Mas ainda tem aquela quedinha ainda pelo Flamengo. É, pode mentir, né? É, claro. Enquanto as vezes passa no lugar, tá passando o jogo. Deixa eu ver ali. Foi pra qualquer time, pelo menos do Corinthians. Porque é isso, Sérgio. Que isso? Eu vou fingir. É, foi uma mentira. Eu não entendi. Falou em Flamengo, o Dilso ficou feliz ali, ó. Falou em Corinthians, ele ficou mais feliz ainda. Porque ele não gosta do Corinthians também. Aí o Sérgio fala um negócio desse, rapaz. Falou coisa dessa, né? Meu pai amado, rapaz. Que isso? Falar nisso, tá tendo jogo da copinha hoje, né? Tendo jogo da copinha. Eu não sei como é que tava o jogo do Flamengo. Tá por dentro, Dilso? Não, não. Meu amigo, aqui na Onda Podcast, que é informação o tempo todo aqui. Até negócio de jogo que você fica sabendo aqui, viu? Só não fica sabendo da vida ali. A gente não fala da vida ali. Não? Tá doido? Poxa, eu acho bem muito. Não é? Meu amigo, quero a distância. Aqui. Tá lá, ligado com a gente lá o Flamengo. Mandou lembranças aqui pra você, viu, Sérgio? Rapaz, o Flamengo, ele... Às vezes ele não cobra, hein, Sérgio? Vai jantar lá, Lúcio. Tem, tem, tem. Nós cobranças mesmo, hein? É, ele tem. E tem gente que cobra pra... Tem gente que pede pra não pagar. Ele pede pra te pagar e você não quer. Ah, o povo acaba oferecendo comida, assim, e tá essa dificuldade toda. Tem que ir lá uma aula. Vou lá, vou lá, vou lá. Não deixo, se espantar, acho que eu chego lá. Comida toda a gente. Mas aí ele se arrebentou, hein? Não é, Pedro? Lá são... E aí, eu ainda vou na cola. Oi, Lúcio. Eu vim com o rapaz aqui porque... Sou amigo, velho. Empresário do meu amigo aqui. Te vira agora pra te pagar. Aí pra nós. A família aqui é nova, viu? Sérgio, cara, a gente ouve muito falar da Renovcar. Inclusive, tem um relato que tu me falou uma vez, quando começou a divulgar aqui com a gente, que tu chegou num certo ambiente, com a camisa da Renovcar, e alguém falou assim, a tua rapaz da Renovcar que tá lá na onda, não foi? Foi nesse poder. Se eu não me engano, foi a Elisama lá da Cerveja e Cia, foi isso? Cerveja e Cia, foi. Minha amiga Elisama. Grande abraço pra Elisama, meu amigo Breno também lá da Cerveja e Cia, que é a empresa também que tá na onda. Mas antes da gente chegar na Renovcar, Sérgio, como é que tu descobriu esse talento de trabalhar com lanternagem, cara? Rapaz, esse negócio aí, tá meio complicado. O cara não, tipo assim. Meu irmão sempre mexeu, hein? Que é o Nélis. Ele sempre mexeu com oficina. Ele... No caso, ele aqui é um dos estudos, né? Graças a Deus, ele foi o nosso professor. E um ótimo professor? Ótimo. Excelente, então. O seu homem lá é... Aqui na região. Não tem, não. Qual? Não tem, não. Acredito, né? Você falando, você não pode duvidar. Eu não falo de brincadeira, tá sério mesmo. Eu tocado aí. Lá em Tucurui, ele atendi as três oficinas. E veio me socorrer aqui, aqui no Goiânia. Ou seja, você é uma válvula de escape, ele corre pra cá também. Corre pra cá. Aí... Então, ele chegou pra cá em 2001, que a gente fala, hein? Meu pai colocou uma oficina de laternagem. Pra ter que tomar de conta, meu irmão. Sério? Depois de 2001, eu fui até... Não lembro mais, mas foi um bom tempo, acho que um 10 anos. E aí, sempre, né? Desde meus 12 anos de idade, já comecei a ser a vida antes. E lá pra cá, nunca fiz só isso mesmo. Não tem outra profissão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei quem foi o convidado que veio aqui. Que ele falou o seguinte, que existe o dom e existe o talento. Tu acha que esse teu trabalho, ele é um dom que Deus te deu ou é um talento? Eu creio que seja um talento. Porque o dom é aquele que você já nasce com ele. Ele já nasce com o dom. E o talento é o que você vai adquirindo. E o talento você vai aperfeiçoando, né? Aperfeiçoando, né? O dom... Claro, você aperfeiçoou o dom também, mas o talento você sempre quer aperfeiçoar. É como tu disse, o dom, tu já nasce com aquilo, né? Por exemplo, o Dilso, ele nasceu com um dom muito top. Coxinha. O melhor coxinha que eu já vi é um dom dele, é um dom dele. Aperfeiçoou o regrado famoso. O Dilso, tu conheceu o Dilso? A família dele também, que é grande pra caramba, velho. Eu não conheci de Marmos, não tomou o nome no podcast aí, só que ele parece o Dilso. Não, o Dilso aqui é como se fosse o Sombra lá do Ratinho lá. Era o Ratinho, né? Que tinha o Sombra, né? É igual o Sombra aí mesmo. O pessoal fica lá do outro lado, mas quem é esse Dilso? Quem é o Dilso? Os convidados que vêm aqui, tem um prazer de conhecer o Dilso aí. Eu não quero saber quem é ele. Rapaz, veio uma banda aqui. Banda... Arbítrio, era isso? Isso. Do irmão Josué Pantoja. Irmão de Marcos Pantoja, Moisés Pantoja. Cara, quando terminou aqui, o Dilso tava pra começar a fazer uma agenda pro pessoal aqui pra bater foto. Olha, calma aí. Um de cada vez. Não foi, Dilso? Fala com uma casa, não foi? O Dilso ali e tal. Aí eu olhei aqui, rapaz, será que vão lembrar de mim também? Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Não, o Dilso saiu aqui, meu irmão. Esse dia, Dilso, o baixista, ele tava lá no aniversário da igreja... O pastor Leonardo. Me fala agora o nome da igreja dele. E ele me viu e ele falou assim, cara, eu ainda hoje tenho uma foto aqui com você lá e principalmente a foto do meu amigo Dilso aqui, ó. Ele é pra pôr o Dilso só tá lá, cara. Eita, nós. Seja, então, dentro de 12 anos, cara. Dentro de 12 anos de idade. Aí no caso lá que mexe com a lanternagem, você, o Nélis? O Nélis e o Chá também. Ele manja um pouquinho. Ele deu uma arranhada. É, um pouquinho mais. É que ele gosta de mexer com o negócio de energia, né? Ele gosta de deixar pro saldo escuro. Olha, ele disse que o pai de vocês teve a oficina até no ano de 2009. Pois é, ele não dá. Pois é, ele não dá, tá aí, né? Acho que até 2009. Em 2001, 2009. Então, no caso, foi nove anos aí, praticamente, né? Oito, nove anos. Isso. Caraca, onde era, Sérgio? Era lá onde a cooperativa da Zona hoje. Era ali, era? É mesmo? É. Lá na Contagip, né? Isso, é esse lá ali. Lá do meu amigo Edicil. Celular, potência. Ali é uma referência. Rapaz, que legal. Aí, no caso, ficou você e o Nélis com os caras que seguiu aí o caminho na área de lanternagem. E nós temos aí um cara que também, né? Gordinho. 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 Gordinho, é verdade, porque o Gordinho tem preguiça. Os caras falam. O Gordinho é um pouquinho de sério. Sabe na casa do Gordinho. É mesmo? Rapaz, aí uma vez lá, tu não tava lá. Vou entregar o Gordinho. Tu não tava lá. Ele falou assim, Fernando, rapaz, ainda bem que o tio Sérgio me colocou aqui, porque... Se eu não tiver aqui o serviço, não anda não. Aí eu fico aqui olhando pra ele assim, ele sentado. Mas isso aí é Gordinho, realmente. Realmente. Não anda não, viu, gente? Não anda não. Sem ele, o Gordinho é 100%. Mas graças a Deus que o Gordinho tá lá. O Gordinho é meu parceiro. Ele vem quando fala live no Instagram dele, né? Aí ele bota aqueles óculos lá. Tem o nome daqueles óculos, rapaz. Juliette. Juliette, é. É, rapaz, e ele anda com a Juliette na cara lá. E o bicho parece gente mesmo assim famosa, né? Quando ele bota lá, acho que ele fala, aquela texana, aquela bola texana. É. Bota um cinto, não vê se tem mais a região. É mesmo? Jura que é um fazendeirão forte aí, né? Fazendeiro. Do país, não é nem da região, é do país. Meu migodinho, aquele abraço pra você. Sérgio, dizem que na família, todos nós temos um irmão que a gente é mais próximo. Tu tem um irmão assim, uma irmã que tu fala assim, Fernando, eu me identifico bem com o irmão e tal. Porque assim, é uma coisa pessoal, né? É uma coisa da pessoa mesmo. Ah, você tem uma família de 15 irmãos, um exemplo. Mas aí você se identifica mais com um do que com os outros. Tem algum que tu se identifica mais? Rapaz. Não vai te complicar aí. É, pra ser coxinha ou pra quê? Não, pra ser do cérebro. Pra ser coxinha. Nós não somos coxinha, tu sabe disso. Bom, deixa eu te falar isso. São 10 irmãos, 10. Mas tem aqueles mais próximos, realmente é o mais próximo. Se bem que todo sinal de dia, tem todo mundo junto, reunir. Eu vejo isso, isso é legal, né, cara? Tipo assim, acho que o pai, ele soube criar o filho dele. Os 10. Teve 10, graças a Deus, não se perdeu nenhum. Todo mundo. Tudo bem. E pra começar, eu queria arrumar uma briga. Abraçava o dois. Abraça o dois aí. E o Paulo cantava no dois. Não tinha esse negócio de talizando, não. É mesmo? Chorava o dois abraçado. Se beijando no outro do outro. Que bagaceiro, hein? O seu cara beijava o outro, zangado. Como é doido? Chorando. A vontade do cara dar aquele beijo e deixar o dedo. Aí sempre foi assim, né? E tem aquele daqueles mais próximos. No caso, eu tenho os três irmãos. Os homens. Tem o Nélis, o Charles e o Nélis. O Raimundo e o Nélis e o Charles. Pra mim, graças a Deus, são... Bem próximo, né? Bem próximo. Conheci o mais velho, o Raimundo. E pra mim, eu considero como pai. Raimundo, ele mora onde? Em Boricicupu, no Maranhão. Esse eu acho que eu não conheço. Não cheguei aqui ainda. Aí tem o Charles. O Charles é aquele daquela pessoa que... Tudo que eu fizer, primeiro, às vezes, eu conto primeiro pra ele, que pra Genésio. Acredito. Acredito. E ele é uma pessoa que é muito cabeça pra mim, que eu tenho respeito. É... Poxa, né? Mas é, pra mim, é um cara de 100%. Ele é o mais novo da família, mas ele é aquele cara que ele tem algo... Que é mesmo, bem trabalhado mesmo, psicológico. Eu achei ele ficar muito inteligente. E... Gosto muito dele. E ele também, potência. Quando ele chegou... Porque ele trabalha na Epatorial, né? Claro, né? E ele trabalhou aqui e tal. Ok, esse aqui eu tenho que mandar um alô pra ele. Me abandonou. Me abandonou, mas eu vou mandar um alô pra ele dizendo o seguinte. A Binaílson Palmeira, o Palmeirinha. Palmeirinha. Aí é uma figura, hein? Aí é uma figura, o Palmeirinha. É verdade, né? Nunca vi igual. E, Sérgio, ele trabalha... O Chá trabalha na Equatorial. Ele conseguiu um emprego aqui na Equatorial. Passou um bom tempo aqui. E aí teve um momento que ele teve que ser transferido pra novo repartimento. Quando chegou a notícia que ele ia ser transferido, cara? Como é que você recebeu essa notícia? Se bem que é perto. Mas a gente sempre quer tá perto. Quer tá perto. Né, Janete? Porque não é o seu caso, porque seus parentes estão todos longe, né? É, que ele até gostaria, mas a gente já... Mas tem todas as limitações, né? Isso, é verdade. E aí, o Charly foi pra colar. Como é que vocês recebem essa notícia? Rapaz, a gente sempre tava próximo, né? Na verdade, eu acho que a vez que eu mais senti... E a primeira vez que... Quando eu me casei, a primeira vez, ele... E o Charly, naquele tempo, ele trabalha no Samara, né? Sim. Aí ele trabalha no Samara, não sei se você lembra o tempo. Você lembra? Vixe. E aí, ele tinha... Eu montei as amizades, eu já tava casado, tá, rapaz. E aí, a gente costumava estar junto. Sim. Aí, quando eu vi na mão daquelas amizades, eu já fiquei... Eu fiquei de medo. Mateu o ciúme, porra, velho. Sim, foi. Aí, quando eu vi ele com o Promoto, aí chamou os amigos dele, eu também não falei nada. Fiquei na minha. Ficou o Promoto, aí ficou por ali, chamou os amigos dele e eu... Vem casa. Por isso que nós chegamos lá em casa. E aí, bora ali, na praça. Ó. Aí, eu falei, é, bora. Eu tinha perdido... Lembro do frangão? Lembro do frangão, lembro demais. Aí, o frangão tinha tomado ele. Rapaz, agora eu pedi mesmo pro frangão. Batei aí, mano. Aí, bateu aquele ciúme, né? E agora, quando ele foi pra repartimento, aí, foi isso aí. Eu acho que eu vou pra repartimento, pra cima do propósito aí, eu vou... Eu acho que eu vou pra lá. Eu falei, é o melhor, senão você... Eu vou passar uns perrengues em um dia, mas... Eu vou ser melhor. Questão de readaptação e tal. Não, tá assim, isso, né? Mas, pra quem é acostumado, tá todo dia... Tudo dia, ele me ligava. Vem, eu tomo um café comigo. Café da manhã, todo dia, na casa dele. Inclusive, que quando ele tá aqui, ele não sai lá da lanternagem, né? Sai, não. Quem vê ele lá, pensa até que ele é lanterneiro. Verdadinha. Ó, aqui tá por aqui também, Abraão Lanterneiro. Boa noite. Sejão, meu amigo, grande, de grandes tempos. E o Adriano Castro dizendo olá, meu amigo Sérgio. Duas autarquias aí, pra gente. É, o Adriano Castro aí também é... João Gardato também, Abraão Carneiro, Abraão Lanterneiro. Neto do presbítero Miguel Carneiro. É mesmo, aqui. Vizinho meu aqui. Lembra do Abraão? Irmão Miguel, que eu conheço demais. Abraão, isso é tentar, mano, que... Não, 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 não. Foi mesmo? Ah, pô, não acredito não, pô. Deixa eu mandar um abraço aqui pro seu Paulo, aqui lá da CNNK com Engenharia, ligado com a gente também, que é nosso parceiro de quinta-feira. Seu Paulo, não dá pra me ouvir o seu áudio agora, mas assim que terminar o podcast, eu vou escutar direitinho aqui o seu áudio, tá bom? Mas qualquer coisa, você pode mandar digitado aí pra gente, tá bom? Eu tô aqui com o nosso amigo Sérgio, lá da RenovK e sua esposa Janete. É... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. rapidinho, voltar novamente, porque quando sai aqui do canal, meu amigo, eu tenho que voltar rapidinho. Ó, o Charo tá dizendo que o Palmeirinha, que foi buscar a RenovK em Buritico, por uma reunião. Foi o Palmeirinha. Faz parte da história da RenovK. Então, Palmeirinha, Janete, faz parte da história da RenovK, né? Faz parte. Rapaz, eu acabo aqui... Na verdade, aqui, pra te abrir todo comentário aqui, faz parte aqui, o Jeffs. O Jeffs é amigo mesmo. O Jeffs chegou a trabalhar contigo lá, ou não? Trabalhou, teve com ele. Foi, né? Eu lembro que eu cheguei a ver ele por lá, eu acho. Se eu não me engano, eu acho que eu vi ele lá. Hoje é noite. Desde... Tentei pra... Desculpa, que desconhece. Janete, todo mundo tem sonhos, né? E você tem um sonho a qual você possa compartilhar com a gente? Ou você é assim, Fernando, eu sou uma mulher realizada. Todos os sonhos que eu queria, eu já realizei. Mas eu creio que lá no fundo do coração eu tenho um sonho ainda. Tem algum sonho que você possa compartilhar com a gente a qual ainda não foi concretizado? É, eu acho que todo mundo, por mais que tenha conquistado algo, sempre tem algo que é conquistado. E eu acredito que hoje eu tô começando a construir uma parte do meu sonho. Não só o meu sonho, mas algo que Deus já me prometeu, tem mais lá atrás, né? E as promessas de Deus sempre são cumpridas, né? As promessas de Deus, né? Jovem no começo, que é parte do que nós ainda vamos comentar, né? A novidade que vem por aí. Esse daí já faz parte desse sonho. É, faz parte desse sonho. Eu fico feliz, porque já tá... Já tá comigo, né? É, o começo. Porque Deus, Ele é fiel. Digamos que, às vezes, o homem, Ele promete algo a você. Ele pode até não cumprir. Mas Deus, se Ele te prometer algo, Ele cumpre porque Ele é fiel. Digamos que um dos meus sonhos Seria ter um trabalho próprio. Pudesse trabalhar, ter o meu dinheiro. Sempre trabalhei. Desde muito novinho. Acho que o meu primeiro trabalho, Hoje, se for falar isso, Digamos, se isso acontecer, Digamos que o pai vai até pro conselho, né? É. O meu primeiro trabalho, eu tinha... Por quê? Eu acho que uns 10 anos. Bem novinho. O trabalho. Bem novinho. Daquilo tempo, a gente nem via assim, né? Era difícil, né? Conquistar algo. Então, pra mim, foi algo grandioso. E tinha que começar bem cedo, né? Bem cedo. Digamos que... Eu vendia a família o meu demais. Meus pais me ensinaram que trabalhar É o essencial na vida do ser humano. Digamos que hoje, Apesar da gente não ter nessa região Uma condição financeira bem alta. Mas, hoje, as minhas filhas e a dele Têm o que eu não pude ter Quando eu tinha a idade delas, né? E você se orgulha disso, né? E eu me orgulho disso. Digamos que... Eu fico feliz de dar hoje pras minhas filhas E o Sérgio também pras filhas dele Aquilo que nós talvez não conseguimos Quando nós tínhamos a idade dos nossos filhos. Por exemplo... Eu... A minha primeira bolsa de escola Que eu usei Foi a bolsa, né? Do governo. Sim. No tempo, no Maranhão, Rosana Sarney tinha até o nome, governo. No Maranhão. Isso, aquela bolsinha que eu ganhei. Na verdade, a minha bolsa Eu acredito que muitos que estão assistindo Vão lembrar dessa bolsa de escola Que era a que eu tinha Que, no caso, é a mochila, né? A mochila No período de chuva Era aquela sacolinha da Havaiana Era ali dentro A roupinha na sacola Porque era a sete quilômetros Que a gente ia de Apés pra escola No caso, você morava no interior No interior E a gente ia estudar numa outra vila Próxima a sete quilômetros A gente tinha que sair bem mais cedo No período de chuva Era bem difícil Então a gente ia numa roupa Levar a roupa pra vestir na escola Se caso houvesse chuva E assim, minha vida nunca foi fácil Hoje Hoje eu me vejo pelas misericórdias do Senhor Porque eu creio que se Onde eu tô hoje Não é mérito meu Isso eu tenho uma plena convicção Que Essa honra é pra Deus Que Tudo eu devo ao Senhor Porque Ele é o maior Não só Maior que eu Mas acima de todas as coisas Então tudo que eu conquistei hoje Primeiramente Eu agradeço ao Senhor Né? Se nós temos alguma coisa É porque assim Deus Teve de misericórdia Né? Não é mérito nosso E Ele sempre foi o centro, né? Sempre foi o centro E sempre vai ser o centro Da minha vida Amém Deus me dá sempre em primeiro lugar A minha vida acima de qualquer coisa Acima do dinheiro Né? Porque A palavra do Senhor vai dizer Que aquele que ama o seu pai Ou a sua mãe Mata de adeus Não é dívida de Deus Isso é verdade Então Deus tem que estar acima De todas as coisas E é forte, né? Esse reciclo é muito forte, né? Às vezes pode ser até Que alguém que não conheça A palavra não vai questionar isso Mas Deus tem que estar em primeiro lugar Na nossa vida Ele tem que estar no centro Da nossa vida Que através disso A nossa vida vai fluir Dificuldade nós enfrentamos Faz parte da nossa vida Uma vida sem dificuldade não Não é vida, né? Não é vida, né? Se tu achar tudo fácil Por exemplo Talvez se eu tivesse nascido Em um berço Como as pessoas costumam dizer De ouro No meio da riqueza Talvez hoje Eu não Teria humildade No meu coração Não consegui sentir a dor Das pessoas Quando passam por necessidade Porque tem muitas pessoas Que ele nasce Num berço de ouro Digamos que ele nasce No meio da riqueza Mas ele não consegue Ver a dor do próximo Ele não consegue sentir A dor do seu irmão Então assim Eu creio que Tudo que acontece Na nossa vida Contribui para o nosso crescimento Sim Para a nossa vida Então tem pessoas Que ele é até rico Financeiramente Mas por dentro É pobre, né? Ele é pobre Espiritualmente é pobre Espiritualmente é pobre Mas é verdade isso Eu sei que você falou Suas palavras foram Muito sábias mesmo Roberto Pérecles Campos Parva Um abraço Meu amigo Sérgio Esse grande homem Seu aniversário de casamento É no dia do meu aniversário Vamos comemorar junto Vou logo me intitular Aqui no meio também Para me estar sendo convidado Que dia é, Sérgio? Dia 16 É Guiii Rapaz Botei um homem em creca Como é que é Começa a pergunta aí 16 de maio Eita Meu Deus do céu Diz Tu me colocou o nome agora Aí o Diz Tu fala de lá E aí Eu não tenho nada a ver Não tenho nada a ver com isso Rapaz Agora fica Era para tu ter perguntado o seguinte Era para tu ter sido um pouco sábio Não era para tu ter perguntado para a mulher Era para tu ter falado É verdade meu amigo Roberto Qual é a tua data de aniversário mesmo Rapaz E tal Jogava a boca para ele Ele te ia ajudar agora aqui Qual é a data de casamento Janete? Porque eu já percebi que tu sabe Na verdade assim A gente se conheceu Eu falei Vai fazer 10 anos Mas a gente casou mesmo no Quinto Curuí Já em território paraense Território paraense Se eu não me engano Se eu não me engano Posso ser que eu me engane Mas praticamente impossível Foi dia 16 de dezembro Caraca, andou perto Acho que tu falou maio 16 de dezembro A gente casou no Civil Descasamos 16 de dezembro E logo bem próximo A gente vem embora para cá Para Goianésia Eu gosto de Goianésia Na verdade eu já me acostumei em Goianésia Aprendi a gostar daqui Mas foi um pouco difícil Eu acho que eu tenho facilidade Em me adaptar em qualquer lugar Em qualquer lugar Em qualquer ambiente É difícil mais Mas pode sair do meio da minha família É que nem eu te falei Que eu sempre tive Do meio da família Coisa que eu falei para ele Quando ele falou que ia ter que ir embora Foi difícil para mim Fomos para Tukuruí Digamos que Quando nós chegamos em Tukuruí Nós passamos 11 meses Na casa da netinha Se ela estiver nos ouvindo Netinha Eu quero agradecer Pelos 11 meses Que eu passei na tua casa Viu 11 meses Que a gente chegou lá A gente não tinha nada Fernando Então assim O que eu vejo hoje Na minha vida Na vida do Sérgio Porque O que nós temos é nosso O que Deus deu para nós Pelas misericórdias do Senhor Quando a gente chegou em Tukuruí A gente Praticamente não tinha Nenhuma rede para dormir Não me vergonha de falar Se alguém tiver vergonha disso Eu não tenho Não tenho Porque Para mim não é vergonha Para mim é honra Porque Faz parte da vida Porque eu creio que E nesse momento difícil Quem sustentou vocês Foi o amor de Deus O amor de Deus 11 meses Na casa da netinha Inclusive Quando a gente vai lá Com o Sérgio assim Eu vou dormir Não pode ir hoje Ela é uma brincadeira Tipo assim Tu passou 11 meses Tu vinha agora Tu não quer dormir Isso Aí no período de 11 meses A gente pagou O nosso terreno Que é aqui em Goianésia Confesso que não queria Vim embora para Goianésia Eu queria ir embora em Tukuruí É mesmo Gostou de Tukuruí? Gostava de Tukuruí Eu procurei uma casa Para alugar lá Só que aí Eu não sei Quantos que estão nos assistindo Você vai entender O que eu vou falar Mas eu acredito que Uma boa parte Que conhece o Senhor Que conhece a Deus Que sabe Dos projetos de Deus Deus Ele falou comigo Através de uma pessoa Que era para mim vir Para mim não temer Ele estaria comigo E que ele tinha algo Aqui para mim fazer Para ele Hoje eu consigo entender O que Deus queria comigo aqui Eu não queria vir Porque eu gostava Já de Tukuruí Eu queria ficar lá Mas o chamado É o chamado O chamado É o chamado E eu venho É digamos fácil Nunca foi Mas até aqui Nos ajudar o Senhor É que Deus Tem É cumprido O que ele prometeu Ele falou que Se eu permanecesse Firme Na presença dele Onde eu estivesse Ele estarei comigo Então eu estou aqui Estou aqui Firme e forte Firme e forte Na rocha E na balada Que é o Senhor Passando pelas batalhas Porque todos nós enfrentamos Temos que passar Não tem muito jeito Faz parte da nossa vida Mas é assim mesmo E é por aí Digamos que o que nós vamos Chegar no assunto da Nova Ica Claro Com certeza Esse assunto é bom Faz parte Que nem eu quero Que as pessoas Que nos assistem Vem entender Onde nós chegamos hoje Que não foi fácil Foi nós dois juntos Batalhando Quando ele não estava Batalhando fisicamente Estava em oração Uma pessoa conhece a Deus Joelho no chão Joelho no chão Que nem eu Comentei um pouco Contigo lá Na lojinha Que a gente abre agora De material Que eu falei Que eu trabalhava Eu trabalhava Das seis Entrava das seis Da manhã Quero até agradecer A Kelly Se ela chegava A ver esse vídeo Pra mim É uma grande amiga A Kelly Do Senhor Antônio do Arroz Uma pessoa Maravilhosa Especial Que contribuiu Na sua vida Contribuiu na minha vida Se ela estiver Vendo esse vídeo Ou se ela vê Não sei Eu lembro que um dia Eu falei assim Kelly É o meu maior desejo É Poder ir pra igreja Não tô tendo tempo E ela Lá irmã Pra senhora Poder ficar sem trabalhar Só se sua esposa Arranjasse um emprego Muito bom É praticamente impossível E eu respondi Pra ela assim Que pra Deus Nada era impossível E eu já vim orando Há um tempo Pedindo a Deus Um emprego Com meu companheiro Pro Sérgio Que eu acredito Que ele lembra As vezes Que ele acordava Pela madrugada Tava de joelho Chorando Pedindo a Deus Um emprego Pra ele Porque nós passamos Muito difícil Com o Bolognese Não é fácil Não é fácil Mas diz que a vida Do vida Sempre é melhor Do que a nossa É melhor Porque as vezes Hoje alguém pode olhar E ver nós Digamos Nós não estamos Nós não somos Mas nós já estamos À vista do que a gente era Pelo que eles passaram E perguntar Mas como que eles chegaram lá Não sabe o processo Da vida da gente O que a gente passou Lá atrás E Eu lembro Que eu pedi um emprego Com meu companheiro Pra eu poder Conseguir ir Pra igreja Porque eu Entrava seis da manhã E saia seis da tarde Inclusive nós comentamos Sobre isso Comentamos sobre isso Hoje E eu me lembro Que eu chegava em casa Até cuidar das tarefas De casa E eu Tava sempre um jeitinho De ir pra igreja Tava sempre um jeitinho De ir E aí Eu até Na hora que tu tava Atendendo o cliente lá Sérgio Isso Eu tava conversando Com a Janete E eu falei pra ela o seguinte Pô Janete Deus foi tão bom Como ele sempre é Isso Que ele não deu Um emprego pro Sérgio Ele deu um local Que possa dar emprego Pros outros Isso Verdade No caso onde tu trabalha Não quer teu E tem pessoas Trabalhando contigo Deus ele é tão maravilhoso Que ele fala Eu até comentei Com a Janete o seguinte Que as vezes a gente Não sabe nem pedir É verdade As vezes a gente Não sabe nem pedir Que as vezes a gente acha É porque tipo assim Eu trago assim A gente só pede o simples A gente só quer o básico E Deus ele é tão bom Ele fala assim Não calma aí Aprende a pedir Eu vou te ensinar Como é que se pede Através do que eu vou te dar Tu tá me pedindo um pouco Mas eu vou dar Algo muito maior Além do que eu pedi Né Ó Quem tá por aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver por aqui Fernanda Carneiro de Carvalho Tô aqui assistindo Ricardo Obrigado com a gente A Tátila dizendo Maio pra dezembro Nem me fala Nem me fala Errou feio Deu um tiro muito Vou dar um tiro Que seja na direção Senhor Ah e o Roberto Ainda fala mais aqui embaixo Não deixando meu amigo Em saia justa Mas ele falou Que era 16 de março Complicou mais ainda A vida do Sérgio A Glécia dizendo Que eu estou aqui A mãe da Glécia Olha isso É João Essa é a netinha Minha irmã Por aí E ficou uns meses Meu Deus do céu Aí ela diz o seguinte Eu netinha Tenho medo Quando esse homem Fala que ele Matou Netinha Tu já imaginou Ele mandar uma mensagem Para assim Netinha Minha irmã É o seguinte Eu tô indo Ah Janete Nós vamos dormir hoje Porque amanhã cedo Nós temos que estar Na caixa econômica Acho que tu já coloca A cabeça A mão na cabeça Meu Deus do céu Ele vem para dormir Você quer para ir Na caixa econômica Não sei se eu não vou tocar Eita Nós Gente O bate papo É isso Viu gente É a gente conversar Interação É tranquilidade Sorrir Eu acho que Nós vivemos em um mundo Em dias atuais Que vem Tanta dor Tanto sofrimento Nada melhor que sorrir Né Sérgio É verdade E esses momentos Sorrir entre amigos Sorrir entre pessoas Que a gente gosta Não tem preço Opa O negócio parece que vai ficar melhor Agora Sérgio O negócio vai ficar melhor Vou até pedir para o meu amigo Dilso Dilso vai lá na pasta De quinta-feira E pega lá A logomarca Do ponto do Guaraná Janete Essa é minha mãe Dona Miriam Eu Essa aqui Que é a privilegiada De ter um filho igual Esse aqui Amém Aqui É Janete Não Aqui Não Quando eu fiquei sabendo Que Quando Deus falou assim Faz o convite Para ir O Sérgio E a mão de adeus Faz o negócio Não posso fazer de qualquer jeito Tem esse negócio Aí Deus usa as pessoas Usa a irmã Eliane Lá no ponto do Guaraná Para mandar a Guaraná Para cá Show Segurei Isso Irmã Eliane Aquele abraço para você Tudo de bom Que Deus te abençoe sempre É muito bom ter você Na nossa parceria Eu sempre digo Que Além de eu ter Os melhores parceiros Juntamente comigo Que realmente estão na onda Na onda Que são os melhores Deus ainda manda parceiros Que são parceiros Filhos de Deus Você é uma mulher Temente ao Senhor Quem conhece profundamente Você sabe Que você é uma mulher Muito temente a Deus Eu agradeço a Deus Por ter sua amizade Por ter você como parceiro Aqui do na onda E dizer que Meu amigo do Sérgio Na hora que Dona Miriam Abriu ali a porta Que entrou com o Guaraná O oi do Sérgio Brilhou 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 porque ele sabe Que é o Guaraná Onde ela sempre pede É o melhor da cidade Sérgio Só compra com ela Ó Ponto do Guaraná O top da cidade Ela foi nojenta Até na escolha De nós É o mesmo bicho Aí Ponto do Guaraná O top da cidade Tá certo E você que tá nos acompanhando Tá nos assistindo Nesse exato momento Não fique com inveja Do Sérgio Da Janete Não Porque eles estão Guaraná Peça o seu também O telefone tá na tela 949-9203-4502 949-9203-4502 Peça o seu Tem de vários tamanhos De vários sabores De vários preços E o melhor gente O preço é muito acessível E é uma delícia Se tu indica Sérgio Com gosto Mas Janete Bateu a vontade De tomar um Guaraná Vai onde? Lá na Irmeliane Com certeza O melhor O ponto do Guaraná O top da cidade Sem falar que agora Ela tá vendendo Lá um salgado Lá também Meu amigo E a mulher lá É virada A mulher faz É trabalhar mesmo Quero mandar um abraço Todo especial Pra toda a equipe Lá Do ponto do Guaraná Que eles são em Guaraná De qualidade Gostoso Saboroso E com preço super acessível Tá aí ó Na tela pra você Ponto do Guaraná O top da cidade Grande abraço Iriane Obrigado mesmo aí E você sabe Que você Está na onda Deixa eu ver aqui Sérgio Antônio de Souza Lima Machado Fico muito feliz Com vocês Irmão Sérgio Irmã Janete Obrigado com a gente Aí também Obrigado pela participação Tá aí Obrigada com a gente Aí viu Sérgio Aproveita e manda um alô Aí Pessoal aí Tá te mandando alô Um abraço Passou Ligada com a gente Bom demais Tem a companhia Deixa eu ver Já já provou Isso aí Já é gostoso O negócio está bom mesmo Tá imaginário que eu quero Maldelo Deixa eu de pressa Eu gostei agora Da resposta da Janete Deixa eu de pressa Quero rapaz Deixa eu de pressa aí Não tá certo O negócio é bom hein Gostoso Não E o Sérgio Marra a irmã Janete Tem moral Que ainda Ela falou assim Fernando Quando eles estiverem lá Pergunta lá Qual é o sabor A cobertura que eles querem No Guaraná É Vamos deixar de agradecer Tem que agradecer É isso É um privilégio né Eu nem sabia Que A gente ia ser recepcionado Com o melhor Agora não De coração mesmo Eu agradeço Viu Meliane Quero carinho Especial E Pode pedir Que esse é o melhor Você Assina embaixo Eu assino embaixo É o melhor Pronto Sérgio não tá bom Ou não tá o melhor Não Top de mim Não é à toa Que é o top da cidade né Top da cidade Eu acho que é bom Em vez em quando Às vezes Eu passo por lá Quando eu sou de serviço Eu falo Ei encosta aqui Que tem um Guaraná pra ti Opa A gente encosta né A gente encosta Que é bom demais Sejão Antes de a gente partir Para o assunto Da Renovcar Vive algo que a Irmã Janete Também me contou Que me comoveu muito Que você falou Você falou Irmã Janete Que você não tem vergonha Do que você já passou E nem de comentar O que você já passou né E você já chegou A viver de doação Também né Sim Foi questão de roupa É isso De roupa Inclusive Eu nem tinha lembrado Da fala Que eu comentei contigo Quando a gente chegou Aqui de do Curuí Eu criei que a Renet Tinha pra lembrar Ela colocou Algumas coisas Pra gente trazer Não é vergonhoso Eu acredito que Pra muitas pessoas Talvez pode ser Alguma superação Que esteja passando Por um momento difícil Que esteja vendo Sim Esse Que nós estamos gravando Hoje E eu me lembro Que quando eu cheguei Ali no Santa Mar Naquela casinha de madeira Que a gente hoje Tá numa casa construída E quando foi Véspera de Natal Passou um Uma estradazinha Eu não sei Quem era a pessoa Eu não conheço Deu da gente Pegar as coisas Que chegou em do Curuí Comprar o gás E o dinheiro acabou É quando foi No outro dia Cedo Alguém bateu No portãozinho Lá E eu saí Uma cesta Que vieram deixar Aquele pessoal Que deixa a cesta Entendeu Então assim Eu já comecei A ver o cuidado de Deus Na nossa vida E daí pra cá Assim eu Eu sempre vejo O cuidado de Deus Sempre vi o cuidado de Deus Na minha vida Na minha casa Na minha família Eu vejo o cuidado do Senhor Digamos que Eu não é vergonhoso Eu acho que Talvez tenha pessoa Que possa até ser Que chega aqui Numa entrevista Dessa E vai esconder O seu passado Falar só Do que ele é hoje Eu não me envergonho De falar Que eu passei Com um momento difícil E Durante o Período da minha vida Que eu trabalhei Como doméstica Já fui humilhado Várias vezes Eu acredito Que isso Pelo menos Eu pensando hoje Se Deus A cada dia Me dá uma condição Financeira melhor Se um dia Alguém trabalhar Pra mim Eu vou ver De outra forma O que? Pra não fazer Com as pessoas Que fizeram Comigo Entendeu? Pagar um valor justo Trabalhar num horário justo Entendeu? Porque não foi fácil A minha vida Teve outra coisa Que você me contou também Que foi a parte Da sua filha Chegar a pedir Isso A merenda De manhã cedo E Como é que foi Essa história? Conta pro pessoal Igual eu te falei Teve um dia pela manhã Que minha sogra Tinha mandado um litro de leite Pra minha garrafa de pet Eu nunca Nunca expus As minhas dificuldades Pra ninguém Nem pra minha família Nem pra família De minha esposa Eu não costumo Levar os meus problemas Pra as pessoas Contar o que eu tô passando Prefiro contar pro Senhor Porque Ele quer Deus onisciente Ele é que é o provedor Sim E nesse dia Ela falou assim Mãe O que nós vamos merendar hoje? Eu me lembro que Praticamente não tinha nada E aí Eu fiquei pensando O que eu ia falar pra ela Aí eu lembrei Que tinha arroz E açúcar E o leite Que a minha sogra Tinha mandado Aí eu falei assim Ana Paula Minha filha Hoje a mamãe Vai fazer uma merenda especial Falei pra ela A mãe vai fazer uma merenda Vai ser merenda E vai ser almoço E eu fiz um arroz doce Pra ela Pra minha filha Justamente com o leite Que sua sogra tinha mandado Com o leite Que sua sogra tinha mandado São coisas que fazem parte Fazem parte da vida E você vai levar Até o último dia da sua vida Aqui nessa terra E são raízes Querendo ou não Virou uma raízes Com certeza Com certeza E tudo isso que você passou Que você tá compartilhando Eu creio que você já chegou A compartilhar com suas filhas Suas filhas também Presenciaram momentos Assim de dificuldade Na sua vida E na vida do Sérgio Que vai servir como lição Pra elas também Com certeza Minha mãe passou O que o Sérgio tá passando Não sei Tudo serve de lição pra eles Mas Graças a Deus Deus vem lapidando Vem trabalhando Vem trabalhando Vem abençoado Graças a Deus Isso que é o mais importante Isso que é o mais importante E eu lembro que A irmã Ledinha Uma Ledinha da congregação Dos vales Ela Quantas vezes que ela me deu roupa Vamo pra igreja Me deu roupa E aí quando Deus Abençoe a nós Que abriu essa porta Que eu pedi um Igual tu falou pra mim E às vezes a gente Nem sempre a gente vê Os detalhes de Deus Assim Às vezes Deus deixa lá na frente Ele poder E hoje Assim eu consegui enxergar O que você me falou Hoje Eu creio que foi assim De Deus Que eu pedi um emprego Deus deu Um trabalho pra ele E abençoar mais outras pessoas E eu já consegui abençoar outras pessoas Que ninguém Hoje que eu tô comentando Hoje Remédio pra pessoa Quando eu não tinha Eu pedia Sérgio Remédio pra irmão Lá no É Eu pedia Eu cansei de pedir pra ele Sérgio Ela é tua companheira Ela é tua esposa A qual ela já comentou Que vocês passaram Perrengues mesmo Daqueles assim Dizer assim Poxa Comigo Tu chegou Por que querendo ou não Isso é do ser humano Isso é do ser humano É Tu chegou a algum momento Nessa trajetória De dificuldade Eu sei que ainda tem dificuldade Na vida de vocês Como tem na vida De qualquer pessoa Não tem essa pessoa Que não viva Sem dificuldade Todo mundo tem Mas tu chegou a algum momento Falar assim Senhor Por que Por que eu tô passando Tu chegou a algum momento Questionar Rapaz Fernando Assim Isso que ela apontou Foi só um 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 pequeno pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Que a gente já passou Moço Essa mulher aqui A gente já viu Um carregue Grande Eu até já te contei Um pouco da minha história Sim Quando A gente se conheceu Que a gente veio pra cá Pra Tukuruí Cidade de Tukuruí Aí Depois a gente veio pra cá Pra Goianésia e tal E Tava bem em Tukuruí Mas O meu O meu Qualquer chegar em Goianésia Me perguntar Era chegar aqui na cidade Aí Fui pra uma casa aqui E tal E E A gente foi embora lá Aí em Tukuruí Tava ganhando Tukuruí Vim pra cá Cheguei aqui O negócio já mudou Já não tava mais Na minha esposa E as vezes Eu te falava Mentira Teve Teve Semana Trabalhava Na Bira Sim Lembra? Que Deus O que é Num bom lugar E As vezes Eu ficava ali Eu e o Sejé Que se comentou Aí Chefão Uhum Eles ficava Passavam Dois Semana Parada O negócio já mudou O negócio já mudou Pra se garantir A mistura Do feijão E Outra grande Viu? Aí as vezes Não tinha Não tinha o que comer Tipo assim Não tinha a mistura Aí o que eu fazia? Eu ia pescar Quando eu via Eu Não criei curioso Mas tem os curiosos Lá perto de casa E eu saia Catando aquelas Como é que fala Aquelas tílias Vica preta Aí eu Peguei uma sacola Se enchei a sacola Vendia pro cara De as contas Eu já ganhei Da gasolina Pra dar a segunda O Banjo Aneste Comentou isso Com ele também Nossa Cara Cada um Cada um Mas tipo assim Eu sempre Até que um dia Apareceu Uma proposta E Eu trabalho Para o Pé Pagava bem lá Pagava um salário bom Mas O melhor era 15% Eu falei Guernet Eu vou Para o Pé De novo Vou pôr os contos A gente Chega Vou chegar Com Guernet Não tem daqui A primeira A proposta Boa E É pra Que eu vou Aí eu falei Rapaz Olha que bicho Se Deus Falou Que ia estar Com o lado Nessa cidade Então o negócio É aqui Eu falei Aí ela falou Moço Tem paciência Espera Não Deus que opera Aqui Ela fala Em para o Pé Você pode me ajudar Aqui Ele me ajuda Lá também Você não pode Me ajudar Lá Ignorante Não Tu é doido Tiringa Tá bom Aí ela falou Botei uma Com o paciência E eu Tirei Vem De todo jeito E foi Que a gente Foi Nesse tempo Na igreja Aí Ficou Em Resposta De oração Aí acabou Que eu fiquei Fiquei na cidade Aí Nada O negócio Melhor O negócio Sempre Apertado Mesmo Eu me lembro Que uma vez Eu comprei Uma lata de farinha No nome da minha irmã Confiado Pagaram o sábado E quando eu No sábado Eu tava sem o dinheiro Dantado Falei do cara E eu crente Menos Rapaz Eu fui me justificar Que não tinha recebido dinheiro Quando eu chego lá Eu falei Meu amigo Deve só me justificar Aqui Porque não dei conta De pagar uma fala E hoje Contra Que ele te quer No sábado E foi no domingo Não pagou Mas segunda-feira Eu posso ter dinheiro E ele falou assim Rapaz Foi uma vez aqui Pra botar ali Eu falei Que ele tava Tava na minha cara Aí ele lá Foi zangado Rapaz Deu já provido Esse ano Tudo pra ti Não tinha me visitado Aí eu crente Eu tinha brincado Pro Geneste Se tu quiser Isso é do novo domingo Geneste Se tu quiser ir pra igreja A partir de hoje Pode ir Se quiser ser querido Eu vai A partir de hoje Eu fui dedicado Foi mesmo Aí eu vou Bolsa Pra igreja Fiz um negócio Nós somos Filhos do dono Do ouro da prata E eu tô passando Passando perrenguesse Só luta Só luta Cima de luta Prova Cima de prova Não tem uma vitória Esse negócio Eu não quero ir pra mim Não Até fora E quando eu vi Lá fora Eu tinha Tive o que eu queria Aí ela Aí eu vi Ela cerra Manda aí Pra igreja A gente tava E assim pra ela Isso é rapaz O primeiro É um É um Errado Esse negócio Errado Mas tipo assim O que você falou Tem cara que fica se perguntando Por que ele tá passando Por aquela situação Só que meu irmão Tipo assim O cara que tem Que tem um sonho Que tem o objetivo De conseguir alguma coisa Primeiramente que ele Vai se pé no chão Trabalhar com foco Objetivo Porque assim Como a gente falou A gente A gente veio lá de barco mesmo E Desde quando Na verdade Eu não tinha Eu não tinha vontade de botar pra cima Eu nem pensava Nem sonhava E quando Me vim pra cá O meu irmão Fui trabalhar com ele Lá em Mariana Ele me ligou um dia Falou Sério Me compra essa ferramenta aqui Esse rapaz Eu não tenho dinheiro Pra comprar essa ferramenta Não, moço Dezessete mil A ferramenta é tua Eu falei Se eu posso ter mil reais Pra trocar minha habitação E Talvez se dá Eu só tenho mil reais Pra trocar E não tenho mais dias Não, moço Há um sete mil moito E passei o resto pra ti Aí eu Liguei no pai Falou Meu filho Não tem esse dia Não Eu tinha me honra Na ponta E foi o dinheiro Que foi pago o frete Passar o resto E esse daí Rapaz Não tem esse dia Não Não tem um jeito aqui Eu sei que paga um bom dinheiro Lá no mundo De cinco mil reais Mandou pra esse meu irmão E o pobre dia Já tava indo pra Pra Reparatriz Aí foi pra embalo Pra fazer o ferramenta Máquina em poder E foi assim que começou E aí Comecei a trabalhar lá E fui pra esse ferramenta Fiat Pra colocar a coragem E ter o Deus mesmo na frente E A gente foi pagando Pra esse povo Quando eu Eu passei Primeiro e tremeiro Na oficina Veio pra oficina Não tinha serviço Não tinha nem cliente Não tinha nome Porque eu trabalhava Com o meu bíblia Sim E o nome Que roda na frente Tava aqui por trás Trabalhando O mentão ali Na frente Tava trabalhando É difícil eu piso uma peça Mas sei o que é o nome O sério Tá pra falar no sério Tá pra falar no sério Começa com o sério Basteio ali Por trás do bastidor Tem uma galera ali Aqui tem missão ali Sim É o cara aí Quem comanda É E o Fernando Que aparece no podcast E lá no O melhor que cê Não é diferente Tem a galera Que faz ali O serviço E tem aquela pessoa Pra tarde na frente Apresentando Aí apareceu O nome do irmão Bíblia E meu Aí apareceu O primeiro serviço Que o Fernando Bíblia indicou Sim Aí o Charles também O cara do atendeiro Foi Onde eu fosse O pessoal O Jean Todo mundo O companheiro Graças a Deus Não tem Como é que fala É Ocorrência Sim Tem companheiro Trabalho Tem o Jean Tem a galera aí Isso é o mais importante Né Isso Aí Pois é Foi assim Trabalhando mesmo Tu lembra do teu Primeiro serviço Lá no Renault BK? Eu lembro Caminhonete branco Eu lembro do cliente Porque quem indicou Foi o irmão Bira Era cliente do irmão Bira Aí eu acho que Aí ele falou Irmão Cê Eu vou mandar um serviço Pra tu aí Aí tu faz Aí ele manda pra cá E eu mando o serviço Ele foi deixar o carro Na oficina Deixou o carro lá Aí pintei o carro Aí ele foi E derrubou a oficina dele Como se ele tivesse feito serviço Ele me ajudava Sim, claro Aí ele pegou o carro E derrubou pra oficina dele Aí ele trocou pro cliente E o cara ficou satisfeito Aí daí pra frente Eu fui de aula Eu ia pra oficina Eu dormia a casa Todinha na oficina Se eu ficar parado E ninguém falar comigo É um que dorme é eu É lixei Ligei Passei três meses na oficina Sem fazer nada E é preocupado Com as pontas Rapaz O negócio aí Vai chegar ali Pra gastar o seu amigo Eu não tenho dinheiro Aí ele pudeu Eu tô abençoando Eu tô abençoando Tem uns perrengues Que é normal Que é normal Porque se o cara Também não tiver a luta O cara não vai dar valor Do seu ativo E Nós vamos entrar agora Naquela parte A qual a Janete Falou sobre A questão Que já é o início Da realização Desse sonho Que é o que a gente Deixou pra gente Falar agora Que é sobre a questão Das novidades Que nós estamos tendo Lá na RenovK Agora né Janete Você apresentou A Deus esse pedido Como é que foi Como é que surgiu Essa questão Pra quem não sabe Gente A RenovK Pra quem já tem Um costume Que sabe Onde é a RenovK Ali Na rua Juntak Próximo Ao mercado municipal Todo mundo Sabe lá do galpão Sérgio Que é onde É a oficina Onde acontece Lá a mágica Você deixa o carro Lá de manhã De tarde O carro já está Um grau É uma mágica É uma mágica Eu não sei explicar Como é que funciona Não é uma mágica Mas não tinha Venda de materiais Deus abençoou Que agora já tem Outro ponto Que faz parte Da RenovK Só que agora Já é RenovK Materiais Venda de materiais E hoje Já tem lá tintas Tem lixos Tem outras coisas lá Como é que surgiu Essa ideia Da questão De colocar Uma loja De venda de materiais No setor Que tu trabalha Sim Como eu te falei Eu não tinha Um plano de botar Onde eu vim pra cá Eu tinha vontade De colocar Uma casa de tinta Esse era o primeiro plano Esse era o primeiro plano E aí Quando Cheguei pra cá Eu te falei Que eu prestei Essas ferramentas Aí Até a oficina Mas sempre Foi esse pensamento Rapaz Quando eu desabençoar Eu tenho que botar Uma casa de tinta E Aí Tinha uma terra Ali na Dos anos e meio De lá Vamos entrar Essa terra Vou trocar De um dinheiro Fazer dinheiro É Essa casa de tinta Pensei muito No que é fazer Ser baratinho O que é fazer Mas sempre Responde Coloca a casa de tinta E Até que ela Que se aqui Deus Quando ele abençoa A pessoa A pessoa A pessoa A pessoa É E você sabe Pra onde começar Aí tem uma parada Do Coritone Tinha E A esposa dele Vanessa Por as pessoas Que me deram Muita força Há três anos Atrás Quando eu pensei Colocar a casa de tinta Eu liguei com um cara Marcos Boa de tinta Marcos Conhecido Liguei com esse cara Ele Pedindo uma orientação Eu quero botar Aqui no caso de tinta E tal Como é que eu faço Aí o cara falou Rapaz Me manda a foto Na fachada Aí Eu quero saber Como é que eu faço Pra me abrir Uma loja O cara Muito e grosso Fui meu amigo Se tu não tiver Cem mil reais Pra tu botar teu negócio Tu nem entra Só passar vergonha Vai só quebrar a cara Meu Dei logo essa Dei logo essa Dei logo essa Deitada logo Foi E há 28 anos Ele me deixou assim Bem de ser Marcos Rapaz Aí eu Passando um dia Com um amigo meu A pessoa Barcarina Eu falei isso pra ele Ele falou Eu falei não Tu tem vontade De botar a casa Do Tinto Fica em cima De si Que tu vai colocar Aí ninguém Põe uma parada De curir também Imagina De afundar o tio Põe uma coisa Olha Se tu tiver Outro dia Tira o sonho Pode entrar Vou te falar Se tu botar Uma casa Do Tinto Aí eu vou ensinar A fazer Tinto Olha O negócio já melhorou Viu já Já melhoraram Aí foi só Tipo assim Eu fui trabalhando Com esse pensamento De onde eu ia chegar Nesse ponto E aí quando Quando já foi Afinal do ano passado Aí fui procurando Com esse rapaz Que se tornou Cara De parceiro De parceiro Me deu todos os canais Falei ó Meu irmão Deixe a minha pessoa E a forma que eu tenho De fazer É retribuindo Abençoando Outras pessoas Pra que tu possa Ajeitar mais pessoas Ou seja Ele mostrou o caminho Ele mostrou o caminho Ele mostrou o caminho Ele falou Cheguei pra cá Aí Fui lá Com ele lá Ele me deu todos os canais Posso fazer o parceiro Esse cara Bem aqui Vai ligando Aí comecei a ligar Pra um Ligar pra outro Ainda dá certo Agora dá certo Uma hora tinha um cara Que dava moral Outro não dava moral Aí fui Então o cara Falei alguns minutos aqui Não mostrou Não deixo que eu vou ligar Pro cara Ele ligou Mas o cara Tava me ligando Antes de só ler um comentário Aqui que é pra ti Dizendo Boa noite Sem fronteiras Esse é dos melhores Darlan Protássio Vereador de Goianésia Obrigado Viu vereador Pelo carinho Pode custar Aí o cara Aí o cara Esse Tony Foi ligando Pros fornecedor dele Que forneceu Matéria pra ele Pra dar uma força Pra mim ir lá E tal E aí eu peguei E investi Pelo dinheiro Paguei e investi De vontade Pedindo Foi tudo embora Não adianta Querer pensar Que o Sérgio Tá com dinheiro Mas não Que tu foi Tipo Tá com dinheiro Na quinta Aí Tá bom E peguei Com esse material Quando o material Chegou Eu falei Tem moço Material Rapaz Tá de carro Você sabe Nem por onde começar E o Tony O Tony Tô prestando Para ele Não O que foi O moço Chegou Material Por onde Tem que Começar Tá fazendo O que Desce pra cá Pra tu curir Agora O moço Já vai Taceiro Não pode Descer Que ele Descer Parceiro Parceiro Cheguei Peguei A Manda Descer Pra lá Chego Lá Chego Passei Fechado A loja Chega Tá fechado Aqui Se não Desce Pra cá No Colorado Um 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 Baterão Ní Eu saí Tipo lá Até Eu saí Eu saí Jantou Fui pra loja Dez Quando eu saí Da oficina Dez Já era Mais de meia noite O cara O cara Me ensinando Dando Como é Que funciona Pô A gente Imagina Assim Ele poderia Estar aproveitando O lado Da família E ele Mostrando o caminho Ali Instruindo Ele responde Gente boa Mesmo Que Deus Colocou Pessoas Mesmo De coração Do meu lado Na minha frente Pra não ver Se não Não adianta O cara Eu consegui Não Eu sou merecedor Sim Deus Coloca Pessoas Gente boa Mendo Pra poder Auxiliar na gente Porque a gente Só ali Não consegue Não consegue Não E que É o que eu te falei Se o cara Tinha um objetivo Não está Tinha um sonho De conseguir Trabalhar Com Determinação Hoje tu Claro que eu sei Fazendo a implementação Do que a Janete Falou agora Há pouco Eu sei Que vocês Têm sonhos Ainda Tem outros Sonhos Mas hoje Sérgio Pelo que Tudo que tu Já passou De tu Passar uns Perrengues Não sozinho Mas com ela Do lado Tô hoje Olhando Qual que você Tem hoje Na questão Da oficina Uma clientela Boa Graças a Deus Você tem Uma clientela Muito boa Eu já ouvi Pessoas Por aí Falar assim Ah Mas lá no Sérgio É caro É caro Mas é bom Né Eu comparo A Eu até falei Isso hoje Pra ti Que eu comparo A RenoveK Com a Leal Dontologia É caro Mas tu sai Com certeza Que é um serviço Bom Serviço de qualidade Serviço que tem garantia Coisa boa mesmo Né Coisa de excelência Eu tenho já Um grupo Trabalhando contigo Tu tem Tua esposa Hoje Que tá lá Do lado Trabalhando contigo Tu se vê Hoje Um cara Realizado Mas É assim Se o ser humano Ele tem uma Tem uma Coisa Não sei o que que é Principalmente Que tem vontade De vencer da vida Tá bom Mas pode melhorar Sim Sempre né Sempre Quando a gente Quando a gente Começou Sempre foi na luta Não teve Eu e o Deus me abençoou A gente tá A gente tá Eu passei De novo Trabalhando pra gente Eu falo das portadoras Obrigado Mais ainda Mas A vontade De querer Se conseguir Uma coisa Se Deus me abençoar Permitir Eu quero Expandir mais Em outra situação Isso Eu quero Deixar mais uma Quero fazer mais uma Quero fazer mais uma Eu quero inventar outra coisa Tá Já tá Em mente Uma novidade Não é na mesma área Da Da Lanternite É um negócio Diferenciado Eu não vejo É uma espécie Não Tá uma diretinha Mas É pra estar na frente Sérgio e Janete Então vai dar certo Não é Deus Vocês já apresentaram Projetos Vou deixar o pessoal curioso Eu já tô sabendo O que é Mas assim Vocês já apresentaram Pra Deus Eu tô apresentando Esperando a resposta Do Senhor O que é mais incrível Sérgio A gente que é conhecido Da palavra de Deus É que tipo assim A gente sabe Minha Janete Sabe melhor do que Do que eu Do que você É que Antes da gente pedir Antes de vir a ideia Na mente da gente Deus já sabe Mas o que é que Deus quer? Deus quer que a gente Coloque em oração Apresente teu sonho Apresente teu projeto Uma vez alguém perguntou Que dia que vai ser O podcast Te entrevistando Eu falei assim Eu vou ter que me fazer em dois Porque também eu quero contar Um dia a história Do Na Onda Algo tu sabe Eu já compartilhei contigo Um pouco Resumidamente Mas Vocês contando aí Eu vejo que vocês falam Com gratidão Cara Né? Forma de alegria Porque até aqui O senhor Tem sustentado Né? E E no meio disso tudo Sérgio Inovação Novidade Deus te deu algo Muito maior Do que tudo isso Que foi um filho Né? Acho que não tem riqueza Riqueza maior Do que os filhos Né? Você tá com Com o seu filho Tá perto das suas filhas Tá ao lado das filhas dela Também Da Janete A mesma forma Que eu falei Vale pra Janete também Né? Ó O doutor Leonardo Lá da Leal da Ontologia Dizendo o seguinte Todo projeto Que vai para as mãos Do Pai Celestial Já deu certo Uma pessoa também Muito temente a Deus O doutor Leonardo O cara que eu Gordo demais dele Uma pessoa que Vem pra Goianese E Eu sempre digo Como tu falou Aparecem as pessoas Na vida da gente Que Elas não Não aparecem De qualquer forma Não aparecem por acaso É Deus já Provedecendo as pessoas Certas que vai Trilhar no caminho E junto contigo E o doutor Leonardo É uma pessoa que Não é duro Falta até palavras Para descrever Esse grande profissional Que por trás desse profissional É um grande ser humano E Eu fico muito feliz Sérgio De ver hoje A Renove Car Onde ela está De você Eu confesso Que eu esqueço O dia que eu cheguei Na Renove Car Que não tinha Que você estava ali Parado Confesso que Eu não lembro Graças a Deus Por isso Que toda vez Quando eu chego lá Vocês estão trabalhando Querendo ou não Eu sempre falo assim Rapaz Eu chego aqui Eu trago cliente Pô Sempre tem agência A gente para Nossa conversa ali Para tu ir fazer Um orçamento De um ali Rapaz Não sei se tu já pensou Nisso também Prestou atenção Hoje aconteceu isso Outras vezes Que eu já fui lá Aconteceu isso E cara O que seria Do Sérgio Se a Renove Car Hoje Mas Eu não posso falar Eu poderia Mudar a pergunta Porque assim Nós Que trabalha Tipo Trabalha no ramo E quando você Tem pessoas Ao seu redor ali O negócio muda Quando você Comece a trabalhar Com pessoas Tipo assim Viram família Família Tipo assim O que trabalha comigo Eu tenho ele como funcionário Tem como família É como família Tem os amigos Que são meus amigos Que não é de hoje É a mensagem Não é de hoje Tem o meu negócio Mas nunca é tratado Como Tipo assim Como funcionário padrão Como amigo Deve chegar a tu ver Tem a brincadeira E tudo Sim Na hora que o negócio É sério É sério A responsabilidade De entregar o serviço Por mais que tenha brincadeira Ou não entre nós Tem que ter o prazo Sim E Aí a pergunta O que seria o Sérgio Sem a equipe Relocada Se eu Para que trabalho Fernando É que eu te falei Ninguém consegue nada só É Por mais que Tu seja O cabeça Tem pessoas ali Tipo assim Eu estou na frente Eu estou na linha de frente Mas quando eu me estaria Na linha de frente Tem pessoas Que estão me representando Por trás E eu sozinho Eu não teria capaz Ou seja Eu sei os amigos De trabalho Eu não era ninguém Ninguém reconheceu O Sérgio Ou seja A palavra certa Nessa tua fala A palavra certa Que encaixa É o reconhecimento Reconhecimento Tu reconhece A equipe que está contigo Reconhece E assim Outra coisa que eu gostei de falar Sim É Como eu te falei A gente não Não é merecedor Não é merecedor Daquilo que a gente tem A misericórdia de Deus É que nos alcança É Eu como Como torcer humano Repara De defeito E Deus Como Deus Ele soa Com o caso Eu não posso Eu não posso Falar Que eu conseguisse Mas que ela ficasse em casa E era na oficina Porque A gente conseguiu A boa Não tem permissão do Senhor Tem permissão do Deus Eu estava na oficina Mas estava em casa E ela falou Às vezes Ela não estava me ajudando Ali Botar a mão na massa Mas ela estava em oração Ela pedia a Deus Para Deus Abençoar 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 As coisas E E a gente Enquanto o Cheirá desanimado No começo Eu falava Que ia dar certo Muitas vezes Eu chegava em casa Porque assim Eu sou o cara Antes eu não me preocupava Mas tipo assim Hoje Se eu tenho uma conta Para me pagar Eu já falava Aí Pode estar Você Você chegava Desanimado Em casa A genética O negócio Está apertado E ela falava Não, moço Vai dar certo Se a calma Você não se Vai dar certo Muitas vezes Eu Até Digamos que Abandonava a fé Porque eu ficava Confiando tanto Na minha força No meu potencial Cada vez Eu não deixava Eles ali Pensava Que não ia dar certo As coisas E Graças a Deus Tipo assim Eu Era de ser Defeito Eu ajudo Deus Porque foi uma pessoa Que me ajudou muito E Eu só Interimente É uma verdadeira Auxiliadora Do teu lado Auxiliadora Bom gente Esse é o nosso Não da podcast E eu quero Dizer Sejão Que eu quero Agradecer Por ter aceitado O convite Eu não sei Se a Janete Chegou mais Imaginar um dia De estar aqui Nunca pensei Não imaginava Confesso Que eu fiquei Feliz No dia Que eu cheguei Lá Que o Sérgio Falou assim Fernando Tô mexendo Nesse negócio Agora das tintas Mas minha esposa Tá comigo E ele compartilhou Isso comigo Minha esposa Tá comigo E tal E me veio a ideia Ele falou assim Eu quero que tu venha Um dia Pra fazer uns vídeos Eu quero Mostrar O que a gente tem Dentro da loja As tintas O material Pra gente divulgar E aí eu já fiquei Matutando Eu falei Sérgio Por que que nós não Falamos o seguinte Quando tiver tudo ok Bora lá Na onda Ele deu um pulo lá Não moço Que isso é o que E tal Não moço De boa E Hoje estou aqui Eu costumo falar Sérgio E Jeanette O Dilson é cansado De ouvir Isso Eu costumo falar Pra todos os meus Entrevistados Que vêm aqui Que Desde o ventre De nossa mãe Deus já tinha Preparado esse momento Deus já tinha Preparado as vitórias Deus já tinha Preparado As dificuldades Porque quem Coloca as dificuldades Pra mim É um inimigo Não é inimigo não É o próprio Deus mesmo Porque ele quer testar A tua fé Ele quer saber Como é que está a tua fé Né E hoje assim Sérgio Quero te agradecer Viu meu parceiro Ter aceitado o convite Ter vindo aqui também Viu Jeanette É um prazer Uma honra Talvez Muitos não conheciam A esposa Do Sérgio Da Renovar Mas hoje está aqui Hoje estou aqui Pra quem não me conhece Sou a Jeanette Tenho 35 anos Vamos fazer 10 anos de casamento E aí vem a novidade Renovicar Tintas e acessórios Isso é bom Os Lava Jato Também Que está nos vendo Também Temos material Para os Lava Jato Temos cera Temos massa De polir Para tirar o carro Brilhando Os Lava Jato Nos procura Eu estou lá Para atender vocês Sem vocês Nós não vamos conseguir Exato Chegar mais além Então assim É um conjunto A gente só cresce Com outras pessoas Ao nosso redor Enquanto o Sérgio Como pode falar Ninguém cresce sozinho A gente é só A cabeça Mas tem Sempre alguém por trás Uma equipe Uma equipe Para Para estar nos auxiliando Eu digo Genente Que todos nós Somos igual Um time de futebol Justo Para o centroavante Para o centroavante Fazer os gols Alguém tem que fazer Jogada Para a bola Chegar até nele Para ele poder Fazer o gol É verdade Então é do mesmo jeito Os planos da gente Os projetos da gente Os sonhos da gente A gente sempre Tem o principal Que é Deus E Muito obrigado Gente Por vocês terem vindo Espero que tenha Mais oportunidades Mais vezes E na próxima vez Que eu vou convidar Vocês Aceitem novamente Tem menos nervosismo O nervosismo Foi só lá no início É Só lá no início Depois Tira de chão Tira de letra Genente Quer deixar alguma mensagem Para as pessoas Que tem sonhos Que tem Alguns objetivos Que ainda não concretizaram Quer deixar alguma mensagem Para eles Sim Sim É Eu não sei Quantas pessoas Estão nos ouvindo E assistindo Nesse momento Eu não sei Se tem alguém Que está passando Por uma situação difícil Né Ou se você tem Um sonho Que você ainda não conseguiu Chegar É Tenha fé Seja perseverante Lute Porque se Deus estiver Na frente Vai dar certo Só que Digamos que Às vezes O nosso sonho Não é o que Deus Tem para nós Se o nosso sonho Estiver dentro Do projeto de Deus Ele se concretiza No tempo certo Mas Antes que os sonhos Se concretizem Tem primeiro Os momentos difíceis Da vida Que faz parte E serve para Aprendizado Da nossa vida Nosso crescimento Tudo faz parte A Bíblia diz Que todas as coisas Contribuem para o bem Daqueles que amam o Senhor Mas Eu acredito Não Tenho certeza Que A peça fundamental Do homem E da mulher Inclui É Criança É adolescente Jovem É Jesus Se você tiver Jesus Por mais que você Não consiga É Digamos Talvez você Não vai conseguir É Ter uma condição financeira Boa Mas se você tiver o Senhor Você tem tudo É a peça fundamental Na vida de qualquer homem É Jesus Essa é Essa é a peça Mais importante O Senhor Deus O Salvador Esse é o maior presente Que o homem E a mulher pode ter Serjão O que você tem Para deixar aí Para os nossos Espectadores É Para quem tem Um foco Objetivo Um sonho Não vai desistir Tem dificuldade Sempre vai ter Não tem jeito Vai ter E se você tiver mesmo Perseverança Perna Que ele quer Tiver certeza Convicção Do que quer É só não desistir Voltar Sempre Se caiu Hoje Baixa poeira Levanta E segue em frente Não vai desistir A Janete falou uma coisa Muito interessante Que foi Deus Na frente De tudo Eu vou falar uma coisa Para você que está assistindo E eu tenho certeza Que tem gente que está assistindo Agora Tem pessoas que vão assistir Depois Que vai ficar salvo No nosso canal Doutor Leonardo Diz que se fosse fácil Todo mundo faria Realmente Né Gente Seus projetos Seus planos Sua família Seu namoro Seu casamento Seu tudo Tem que ter Deus Na direção Tem que ter Deus Na frente Se não tiver Ele Esquece Tentam Quantas e quantas vezes Você já falou assim Eu tenho um sonho De eu vou realizar As vezes você tem Tudo na mão Para realizar o sonho Quando eu falo tudo É questão de Bens materiais Você tem o dinheiro Você tem a mão de obra Você tem Ponto físico Você tem o material Você tem tudo E aí não dá certo Até quando chegaram Eu falo Poxa Mas o dia Estava tudo na mão Porque o que aconteceu Aconteceu Que tu não colocou O principal Que é Deus Então não adianta Querer fazer nada Sem colocar Deus Na direção Gente Não adianta Talvez você possa Até conseguir alguma coisa Mas é temporário Rápido Porque Deus dá E Deus dá O sustento Mas eu sempre digo o seguinte Deus dá Mas também Deus tira Falei para a Janete Hoje E falei para o Sérgio Também Que eles não parem De orar Que ela continue Nessa oração E que ela seja A paciente Desse relacionamento Desses planos Desse casamento Dessa família Porque No momento mais difícil Da vida deles Ela esteve De joelho Ela esteve em oração Ela esteve buscando Quantas e quantas vezes Eu entendo O lado do Sérgio Porque o homem O homem Ele quer ir logo Ele quer que seja Estralar de dedo Mas tudo é no tempo de Deus E eu entendo o Sérgio Quando as pessoas falam assim Olha Eu não vou mais Eu não vou mais nessa igreja Quando tu ficou Chateado Em palavras mais concretas Ficou chateado com Deus Não foi com outro Foi com Deus logo Eu entendo o teu lado Mas Deus ele foi tão misericordioso Sérgio Que até Nisso Ele nos ama Quando a gente está chateado Com ele Porque ele colocou Uma mulher Auxiliadora Uma mulher Que é a coluna Que é a base Da tua família Da tua casa E ela fala assim Calma Já imaginou Se ela fosse cabeça quente Igual tu Naquele momento Não teria dado certo Não teria dado certo Então assim A você casar Às vezes Você está passando Com dificuldade Às vezes Quantas mulheres Por aí Não são igual Sérgio Ela que fica chateada E o homem Que é calma Vai dar certo Então Antes De questionar Antes de Ficar chateado Lembre-se Poxa Não tem alguém Que está orando Por nós Se nós estamos de pé Então Eu peço a Deus Que Deus continue Bençoando você Janete Bençoando você Sérgio Eu te falei hoje Falo Todo mundo sabia Eu não tinha Tenho como amigo Tenho como irmão Mesmo Parceiro Uma vez O Sérgio Chegou para mim E falou assim Um mês que venceu Lá no início Eu falei assim Sérgio Não sei se tu gostou Da divulgação Não sei se tu gostou Da propaganda Tu vai querer continuar E o Sérgio Me contou isso Quando eu cheguei em casa Eu até comentei com mãe Eu me emocionei na hora Eu fiquei emocionado Falei assim Mãe O Sérgio me falou Uma coisa que me deixou Muito feliz Que Enquanto estivesse na onda A Renove Caia Está aqui Então aquilo Me mostrou Que o meu trabalho Ele estava E está tendo Credibilidade E eu fico feliz Por isso E Eu peço Que Deus continue te abençoando Abençoando a Janete Abençoando o filho de vocês O casamento de vocês Amém Porque Só para a gente fechar Se tudo está dando certo Até agora Se tudo está dando certo Agora Janete É porque você É quem está com o joelho No chão Eu sei que tem hora Que Eu não sei se o Sérgio É igual eu Mas tem hora Que eu estou fazendo Meus serviços Sérgio E eu fico falando com Deus Senhor O negócio aqui está meio E eu tenho certeza Que tu fala com ele também Mas Se está de pé até hoje É porque vocês estão buscando Não deixe Sérgio Deus sair Dos planos de vocês Da família de vocês Do relacionamento de vocês Do casamento de vocês Dos sonhos de vocês Deixe sempre Deus na frente O Senhor me molda O Senhor Faz tudo o que o Senhor deseja Na minha vida A dificuldade é o primeiro Filtro da vida Para separar os vencedores Dos perdedores Ótima palavra Doutor Leonardo E Muito obrigado Gente Deus abençoe sempre mesmo Amém E Renove o cara na onda Nós é que agradecemos Pelo convite Estando feliz Eu estava nervosa Confesso que Eu até quis adiar Para a próxima segunda Sim Com medo Mas Estamos aqui Quando o Fernando Me falou Só para finalizar Eu falei Fernando Vamos marcar Para a próxima segunda Ele Janete Eu falei com o Sérgio Ontem Eu falei Ele falou comigo hoje E aí Para convidar Outra pessoa Em cima da hora Eu falei Então Então vamos Deixa ver o que Deus tem Para nós Né Então Não foi algo Plonejado Do Do de antes Só Estamos aqui E a palavra Agradecimento A Deus Por esse momento Porque Eu Verdeiramente Eu não esperava Estar aqui Eu já Assistia Já Quando sempre que eu posso Eu assisto Eu gosto de estar vendo E Só agradecer a Deus E a você também Por a oportunidade Né Que eu creio que Deus Proporcionou nesse momento A palavra É gratidão A Deus Por tudo Independentemente Das circunstâncias Eu quero agradecer ao Senhor Por esse momento Tá bem Seja o meu parceiro Tudo de bom Hein É Graças a Deus Como a gente falou É gratidão É só deixar também Tem um versículo Que eu gosto muito É o primeiro Que eu faço a licença Capítulo 5 Versículo 17 18 Gosto muito 17 17 Orar é sem cessar Resumir Em tudo da graça Porque essa é a vontade De Deus Em Cristo 18 Eu lembro isso Às vezes Nós Passamos por dificuldade E nós É aquela mão A gente murmura Que eu sei que vamos A gente falar Não que tá bom Ao invés de murmurar Agradecer Senhor obrigado Tô com dificuldade Mas tô com saúde Tô com vida Põe atrás E Às vezes nós Seríamos só agradecer Só quando eu gostar Tudo bem Mas quando eu gostar Vai levar o pior E eles só murmura Então É a palavra Que eu tenho que agradecer Hoje É essa De tudo da graça Porque essa é a vontade De Deus Em Cristo Jesus Se tudo vai bem Graças a Deus Se o negócio Não tá muito bem Graças a Deus Graças a Deus É isso aí Gente Tudo de bom Sucesso É 9K Tá A cada dia que passa Brilhando mais E eu volto a dizer Vai falar A promessa Que Deus te prometeu Prometeu né Ele falou pra ti Lá em Tocorui Quando a promessa Se concretizar Vamos chamar o Fernando Lá Pra dar a notícia Em primeira mão Pronto Era amigo do Sérgio Agora também Eu vou ouvir Sim Claro Uma pessoa Legal Que eu conheci Há 4 dias Mas que Já tem um garante especial Pra você Não Eu que agradeço Que agradeço O Sérgio Sérgio aí sabe Que nós somos parceiros De agora né Sérgio Temos um dia já Temos dois dias já Cara que é meio Poxinho Mas É parceiro É Rapaz Eu quero só Parabéns Do nosso convidado aqui Do nosso amigo Quer dizer De comentário Curtindo aqui Como é que era um pouco Fizeram perguntas O Nescleio Abraão Giovanni Jefes O Chá A netinha Mesmo que eu passei Fico passar uma semana Na casa E com homens Eita gente E nós somos Amigos Que trabalham com a gente Agradecer a Deus Perfeita de cada De vocês Amém E que nós vamos Encerrar hoje Com essa imagem Pronto Mais bonito Nós temos que refazer Essa coisa aí Agora colocar A parte lá de Renovicar Tintas e acessórios Que é a outra Tá na ponta Da ue A mulher aí Tá ativa Tá ativa Falando Gente Nós vamos ficando por aqui Agradecendo seu carinho De audiência Sua paciência Muito obrigado Mais uma vez Por você estar aqui Junto conosco Ter participado Você que entrou rapidinho E saiu Você que tá aqui Acompanhando desde o início A você que ainda vai assistir Essa entrevista Vai ficar salvo aqui no canal Muito obrigado Pelo carinho de vocês Tá bom Que Deus esteja abençoando A semana só está iniciando Seja uma semana Repleta de realizações De energia positiva De coisa boa E acima de tudo Deus no coração E muita saúde Que eu sempre digo Não precisamos pedir Muito a Deus Precisamos apenas pedir Pra Ele Senhor Me dê saúde E se manter presente Na minha vida Que é tudo que eu preciso Que o resto eu vou atrás Que você possa Colocar seus planos Colocar seus objetivos Seus sonhos Nas mãos do Senhor Assim como A Janete E o Sérgio Apresentaram a Deus E Deus vem concretizando De pouco a pouco Mas lembre-se Tudo é no tempo de Deus A igreja diz Que há tempo para tudo Então calma Se ainda não chegou Aquele tempo que você almeja Vai chegar E se não chegar É porque Deus vai te dar Algo muito melhor Tá Porque o nosso Deus Nunca erra Ele nunca falha Esse é o Deus perfeito Que nós servimos Que adoramos E exaltamos Ele que é um Digno de toda honra Toda glória Todo louco Meu amigo Dilson Tudo tranquilo por aí? Certo Você com essa camisa Cor de vinho aí Moleque Você brilhantou aqui Os estúdios do Na Onda Bom Eu quero encerrar E dizer o seguinte Que eu Dilson Sejão E Janete Estamos na Onda E você? Na Onda Podcast Com Fernando Do Martins Entrevistas Músicas Notícias Informações E muito mais Se inscreva no nosso canal do Youtube Na Onda Podcast